Fala, guerreiros e guerreiras, tudo bem? Em virtude de problemas técnicos, estou gravando a questão 1 e 2 através da imagem e áudio, tá? Então vamos lá. A questão número 1, a gente tem 3 vetores e cada um deles tem o valor de 5 N. Qual é o vizu primeiro? É pegar esse vetor que está inclinado e fazer a sombra dele, tanto no eixo x como no eixo y. Se você pegar ali da extremidade do vetor que está inclinado e levar para o eixo x, forma aquele vetor que está em azul. E se você ver quantos quadradinhos ele toma na sua folha de exercício, você vê que ele toma 3 quadradinhos. E pelo que você vê aí, cada quadradinho vale 1 N. Então, aquele vetor está com 3 N para a esquerda. Fazendo a mesma coisa, no eixo y você acha 4 N para baixo. Agora a gente vai resolver em cada eixo separadamente. Primeiro na vertical. Tenho 5 para cima e 4 para baixo. Vai dar o resultado de 5 para cima. No outro, agora eu tenho na horizontal, 5 para a direita e 3 para a esquerda. Resultado, 2 para a direita. Como é 1 e 2 e não é pitagórico, a gente tem que fazer pelo titio pit, né? Faz pitágoras. Vetor resultante ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. É 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, passa a raiz para o outro lado. 1 mais 4 dá 5, vetor resultante 5, resposta letra B, B de Brasil. Agora a gente vai para a questão número 2, tá? Na questão número 2, a gente tem que tomar muito cuidado porque o movimento era de 90 km por hora até um certo ponto. Depois ele começou a frear até parar. Mas o exercício informa que nos últimos 20 metros aconteceu, os últimos 20 metros aconteceram em 2 segundos, tá? A partir daí, a gente vai tentar coletar dados para poder calcular aquele tempo até ele atingir esses 20 metros finais, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá. Eu preciso muito para calcular aquele tempo daquela velocidade que eu vou chamar de Vy. Usando aquela fórmula mesurada da plataforma, a gente tem Δs, tem Δt, o V0 eu vou chamar de Vy, o V final é 0 dividido por 2. Com isso a gente acha que o V' é igual a 20 metros por segundo. Tendo esta velocidade, a gente consegue achar agora a aceleração de todo o movimento, visto que ele começou com o movimento uniformemente variado. Então agora, a aceleração sendo constante, eu consigo achar fazendo voate. Pensando só naquele pedaço, a aceleração vai ser toda, porque a aceleração é constante. Velocidade final é 0, velocidade inicial é o Vy, que vale 20, mais a aceleração vezes o tempo, que é 2 segundos, só aquele tempinho ali, tá? Fazendo a conta, a gente acha a aceleração igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Agora eu vou focar lá naquele outro pedaço, que agora eu tenho dados para poder calcular aquele tempo. E assim achar depois o tempo total. Vou usar de novo voate, porque eu tenho velocidade final, que vai ser 20. velocidade inicial é o 25, aceleração menos 10, agora eu acho o tempo. Fazendo a conta, eu acho o tempo igual a 0,5 segundos. O tempo total será, então, o 0,5 mais o 2, ou seja, 2,5 segundos. Resposta, letra alfa, letra A de aprovação certa, beleza? Agora vocês vão conseguir ver o vídeo da live completa que aconteceu depois da questão número 3, beleza? Estou com vocês até o final. Então, galera, questão número 3, velocidade inicial, 15 metros por segundo, a 50 metros do solo, quer saber o tempo total? Eu sempre gosto de fazer desse jeito. É lançamento vertical para cima? Eu tenho que orientar minha trajetória. Aí eu oriento minha trajetória para cima. Com isso, para cima, a velocidade é positiva. Então, a velocidade inicial é positiva, tá? Como ele estava a 50 metros do solo, eu vou falar que o solo, o solo, que no solo a posição é zero. Então, esse cara saiu da posição 50, subiu, voltou e caiu na posição zero. Todo mundo entendeu esse meu jeito de interpretar? Todo mundo entendeu essa interpretação? Show! Então, eu tenho a posição inicial, 50, eu tenho a posição final, zero, e eu tenho a velocidade inicial. Eu vou usar sorvetão. Vou usar sorvetão. É aquele sorvetão de lançamento vertical para cima. Posição final, zero, posição inicial, 50, velocidade, está subindo, né? Então, é positiva, 15. O tempo, é o tempo que eu vou descobrir, quando ele sai de 50 e vai para o zero. A gravidade, como a gravidade é sempre para baixo e eu orientei a trajetória para cima, então, a gravidade, ela é negativa, 10 dividido por 2, 5t ao quadrado. Joga todo mundo para lá. 5t ao quadrado, menos 15t, menos 50, igual a zero. Divide todo mundo por 5. t ao quadrado, menos 3t, menos 10, igual a zero. Uma equação do segundo grau que eu posso fazer por soma e produto. A soma tem que dar 3, não é? Que é esse daqui com sinal trocado. E o produto tem que dar menos 10. Ou seja, para dar menos 10, é 2 vezes 5. Como o produto é negativo, um é positivo e outro é negativo. Para a soma dar 3, esse é positivo e esse é negativo. Então, o tempo foi igual a menos 2 ou igual a mais 5? Como não existe tempo negativo, o tempo é igual a 5 segundos. Resposta que está na nossa letra B de Brasil. Show? Entenderam? Tranquilo? Dá para fazer em dois movimentos? Dá. Considera quando ele atinge a altura máxima, a velocidade igual a zero. E aí você vai descobrir em quanto tempo que ele chegou na altura máxima. E depois vai dar aqui para o chão para poder descobrir quanto tempo que ele demora para cair. E aí soma os dois tempos. Posso fazer em dois tempos, mas posso fazer em um tempo só também. Nesse exercício, sempre vai poder fazer desse jeito. Faz o sorvetão e você vai achar uma equação do segundo grau que sai por soma e produto, tá bom? Que sai por soma e produto. E aí você consegue tirar o tempo negativo e achar o tempo total igual a 5. Dúvidas? Foi? Se você quiser fazer por baixo, você faz, mas dá para fazer por soma e produto também, tá? O que é soma? Isso aqui é o B. O soma é o quê? É menos B sobre A. Então, só trocar o sinal, porque o A vale 1. Então, soma tem que dar 3. E o produto? O produto tem que dar menos 10. Quais são os números que dá produto 10? 2 vezes 5. Como o produto é negativo, o sinal tem que ser negativo e o outro é positivo. Para a soma ser 3, então o 5 é positivo e o 2 é negativo. Produto menos 10 e a soma dá 3. Não gostava de fazer sobre soma e produto? Faz através de máscara, tá? Menos B mais ou menos a raiz de Δ sobre 2A. Lembrando que Δ é B² menos 4C. Tranquilo? Está aí na costa, botou gravidade. Como assim, Thayná? O quadro está cortado? Você está vendo pelo celular? Coloca o celular na horizontal. Se você deixar o celular na vertical, vai ficar cortado o quadro. Se não está pegando o quadro todo... A gravidade está aqui. Aqui. Então, 10 dividido por 2, 5. Gravidade é 10. Só que como é lançamento vertical para cima, eu orientei minha trajetória para cima, a gravidade é negativa. Menos 10 dividido por 2, menos 5. É porque eu fiz direto. E isso, fiz direto. Entendeu? Tranquilo? Está de boa agora? Posso seguir? Fechou, então. Então, vamos agora para a questão número 4. Tem a opção de você virar a tela. Geralmente, você baixa ali, né? Bota para baixo, aparece a opção de virar a tela. Aí, você virando a tela, fica em forma de paisagem, não retrato. Aí, fica aparecendo tudo. No próprio celular, coloca ali a opção dele aceitar a rotação, né? Aí, você faz, vai e vira o celular. Aí, fica ali. E o riso que a Riane também deu. Pega ali onde está a imagem do Paranaguá, onde estou aparecendo, tem tipo um alfinete. Clica nesse alfinete aí para poder fixar. Está certo, Bia? A Bia que me ensinou isso. Todo mundo de boa? Todo mundo vindo comigo? Todo mundo certinho? Tá, eu mando sim depois, tá bom? Tá bom, Aya. Sucesso lá. Então, galerinha, questão número 4. Dúvidas? Conseguiu, Alessandra? Show. Questão número 4. Parece uma questão boba, não parece? Mas não demole. Olha, fiquei sabendo, um passarinho me contou que existe lá na banca da E.A. várias questões para o aluno confundir peso com normal em relação a ação e reação, tá? Um passarinho me contou que lá na banca da E.A. tem várias questões desse tipo, teóricas. Teóricas, então, fique atento para não errar isso. Antes de eu ler a questão, vamos ver como é que a gente está, tá bom? Eu tenho aqui uma mesa, tenho um livro, alguma coisa em cima da mesa, e a gente está no planeta Terra, tá bom? Aqui é o meu planeta Terra e a gente está em cima do planeta Terra, na superfície do planeta Terra. Esse livro, ele sofre a ação do peso. O que é o peso? É a força que o planeta Terra faz sobre ele. Peso. Então, o que é peso? É uma força que esse livro está recebendo. Ele está recebendo e quem é que está puxando ele? O planeta Terra. Essa interpretação é tranquila para vocês? Ah, tem um peso. Esse peso é de quem? Esse peso é a força que o livro está recebendo. Quem é que está fazendo essa força? O planeta Terra. Tranquilo? Ação e reação. Se o planeta Terra está puxando esse livro para baixo, o livro está puxando o planeta Terra para cima. Vou chamar de brilhinho para a gente entender que ele é a reação dele, tá? Então, aqui ação e reação. Mesma direção, mesmo valor, sentidos opostos. A Terra puxando o livro, o livro puxando a Terra. Tranquilo? Então, esse livro não cai. Não cai por quê? Porque a mesa está empurrando o livro para cima. Então, essa normal aqui que está no livro, é a mesa que está fazendo em cima do livro. Ela está empurrando o livro para cima. Reação. Se a mesa empurra o livro para cima, o livro empurra a mesa para baixo. A ação e reação. Aonde está a reação dessa normal aqui do livro? Está na mesa. Então, a reação sempre vai estar no local onde o livro ou o bloco está apoiado. Se ele falar que a ação está no livro, a reação está na mesa. Se ele falar que a ação está na mesa para baixo, a reação está no livro. Então, a normal é uma interação entre o corpo e a mesa. Ação e reação ou ação e reação. Se ele falar que esse é ação, esse é a reação. Se ele falar que esse é ação, esse é a reação. em relação ao normal. Vocês entenderam? Agora a Riane já jogou ali. A Riane já jogou. Tá? Agora, peso. A reação do peso sempre. Não pensa, não precisa pensar, não precisa pensar. É automático, tá? Automático. Se esse aqui é ação, a reação tá onde? No centro da terra. Se ele chama aqui, isso aqui é ação, a reação tá onde? No livro. Entenderam? Então, se esse peso for a ação, a reação tá onde? No centro da terra. Então, a reação da força peso, considerando esse peso a ação, a reação tá onde? No centro da terra. Show, Riane? Já tá no sangue, né? Entendeu, Natália? Tranquilo, galerinha? Thaís, Thayná, Sara, todo mundo de boa? Alexandra, Alessandra, Letícia. Show? Beleza. Agora, vamos ver aqui a pergunta, que eu nem viro mais qual é a pergunta, gente. A reação ao peso de um livro, ó, do peso do livro. A reação ao peso de um livro que se encontra em repouso sobre uma mesa. É a força. Se esse aqui é a ação, a reação tá onde? É a força gravitacional que o livro exerce sobre a terra, tá? Esse peso aqui é a força que a terra faz sobre o piso. Qual vai ser a reação? A força gravitacional que o livro exerce sobre a terra. Entenderam? Esse peso é a força que o planeta exerce sobre o livro. Aonde tá a reação? Aqui no centro da terra. E o que que significa isso daqui? É a força que o livro exerce sobre a terra. Resposta, letra D de dinâmica, física dinâmica. Alguém se enrolou? Alguém se enrolou? O meu peso é a força que a terra exerce sobre mim. A reação tá lá na terra. É a força que eu exerço sobre a terra. Oi, Letícia. Vocês ficaram muito quietinhos, hein? Eu sei. Por isso que eu falei. Eu tinha certeza que a teoria vocês sabem. Mas vocês erraram na hora da interpretação, tá? Então, de novo. Vou ler a questão. A reação ao peso do livro. Aonde que tá o peso do livro? O peso do livro tá aonde? No livro. Esse aqui é o peso do livro. Aonde tá essa reação? No centro da terra. Como é que se fala essa reação aqui? Essa reação é quem fazendo sobre quem? Essa reação é o livro fazendo sobre a terra. Esse peso é a terra fazendo sobre o livro. Esse peso é o livro puxando a terra. É o livro fazendo sobre a terra. Entenderam a diferença? Foi. Foi. A normal sobre o livro. Qual é a reação? Essa daqui. Como é que eu explico? É a reação, é a força que o livro faz sobre a mesa. Essa daqui. É a normal que a mesa faz sobre o livro. O peso, o meu peso, é a força que a terra faz sobre mim. A reação tá no centro da terra. É a força que eu exerço sobre a terra. Entenderam? Dá pra colocar isso no bizuzinho? Pra não errar de novo? Foi. Tranquilo. Essa questão, gente. Questão número 4. Quando eu coloquei aqui, eu falei. É tipo da questão que você sai com certeza que você acertou. Porque você sabia a teoria. Mas, se eu for lá no final, você evou. O que deu mal na interpretação. Ah, foi. Senão a gente estava caindo pro infinito, né? Precisei falar isso. É isso aí. É isso aí. Tranquilo. Alguém vai tirar o print? Vai tirar o print, Riane? Pra passar pra ainda. Tenta ficar falando isso pra você sempre, tá? Eu vou gravar um podcast, tá? Acabando a aula, eu vou gravar um podcast falando sobre isso. Peso e normal. E aí eu vou ficar falando exatamente do jeito que eu falo aqui. pra vocês entenderem o que é peso e normal e as formas que podem ser ditas. Eu sei que tem gente aí que gosta de ficar escutando o podcast do Pará. Lavando louça. Me falaram que escutam na vando louça. Antes de dormir. Hoje, hoje, depois da live eu gravo o podcast falando. Podcast peso versus normal. Tá? Esse vai ser o título do podcast. Peso versus normal. Tranquilo? Pode apagar? Pode passar? Já foi o print? Parar é evidente, hein, galera? Não, não abandonei, não. É muita coisa mesmo. Eu não abandonei, não. É que eu não tô conseguindo dar conta de tudo. Eu acho que eu vou ter que contratar alguém pra poder me ajudar. É muita coisa. É colocar vídeo na plataforma. É tirar vídeo da plataforma. É colocar vídeo no YouTube. É colocar... Não, não, não. Ainda tem a parceria com um visural, não sei o quê. É muita coisa. Tá bom, né? Só vou ver um jeito de gravar o podcast de resistor e capacitor na parte da teoria, né? Pode deixar. Pode me cobrar, tá? Apaguei. Quem aí é a primeira vez que participa da correção? Quem aí é a primeira vez que participa da correção? Thaís? Sério, Thaís? É a primeira vez? Nossa! Mais alguém? Que é a primeira vez? Só Thaís? Tem mais gente, hein? Vocês estão me enganando, hein? Vocês estão me enganando. Questão número 5. Alguém aí abandonou e foi fazer outra coisa e deixou mogada, hein? Estou sabendo, hein? Então, vamos lá. Questão número 5. O que vocês acharam da questão número 5? Tranquilo? De boa, né? Alguém tem dificuldade assim? De boa. Uma caixa de massa 2 kg é colocada sobre um plano inclinado. 2 kg de 37 graus. Lembrando que vocês não são obrigados a saber o sêmio e o possêmio de 37, tá? Com a horizontal no qual o coeficiente de atrito é igual a 0,5. Opa, tem atrito. Se tem coeficiente de atrito, tem atrito. Sendo ainda fornecido 137 graus igual a 0,6, o possêm de 37 igual a 0,8 e a gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado. Olha só, presta atenção agora, ó. A força paralela ao plano inclinado capaz de fazer o corpo deslizar para cima. A força paralela ao plano inclinado capaz de fazer o corpo se movimentar para cima. com velocidade constante. Tem intensidade em newtons igual a... Galera, 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 galera. Falou velocidade constante. O que tem que vir isso na cabeça? De imediato. Velocidade constante tem que vir o quê de cabeça? Agora. Se a velocidade é constante, o que tem que vir aqui para mim? Qual a informação? MRU, show, Riane, força resultante igual a 0, π, aceleração igual a 0, show, tá? Tudo isso é verdade. Mas a informação mais importante, de uma forma mais clara para mim, é essa daqui, ó. Que a Riane colocou. Força resultante igual a 0, tá? É claro que a informação do MRU e da aceleração vai chegar à mesma conclusão, tá? Mas de estalo, isso aqui é muito importante para mim. MRU é a força resultante igual a 0. Se a aceleração é 0, a força resultante é igual a 0. Então, falou velocidade constante, força resultante igual a 0. Então, significa que esse F que está fazendo subir, será igual à força que está ao contrário. E qual, ou quais as forças que estão contrárias ao movimento aqui? Quem é que me ajuda? Contra o movimento. Quais são as forças que tem aqui? Sara, mandou bem, p seno, p seno de 37. Tem mais alguma? Tem mais alguma? E fat? Então, gente, se a velocidade é constante, a força resultante é 0. Se a força resultante é 0, então meu F é igual a p seno de 37 mais o fat. Beleza? Para não ficar muito feio isso daqui, eu prefiro calcular cada um separadamente. P seno de 37. P seno de 37. Quem é? É o peso, que vale 20, massa vezes gravidade. E o seno de 37, que ele me deu, que vale quanto? 0,6. 20 vezes 0,6 vai ser igual a 12 newton, certo? Esse cara aqui faz isso aqui sumir, 2 vezes 6, 12. Vou calcular o fat agora. Como é que se calcula fat? Mi normal, né? Fátima é minha mãe. Fátima, o que ela fala? Mi normal. Mi, mãe de Paranaguá. Mi normal. Não é assim? Não é assim? P seno igual a fat, Letícia, mas aí os dois estão para cá. Eles não são iguais. Entendeu, Letícia? Eles não são iguais. O P seno não é igual a fat. Ó, o P seno deu 12. A fat está para calcular. É 0,5. Quem é normal? No plano inclinado a normal é igual ao P cosseno de 37. Então, vai ser 0,5. Quem é peso? 20. Quem é o cosseno de 37? 0,8. 20 vezes 0,8 vai dar 16. 16 vezes 1,5 é 16 dividido por 2, que é igual a 8 newton. Então, o meu F é igual a 12 mais 8, que é igual a 20 newton. Resposta que está na letra BB de Brasil acima de tudo. Dúvidas? Dúvidas? Entendeu, Letícia? Por que você não pode fazer isso? Porque P seno não é igual a fat. Não tem nada aqui que me afirme isso, tá? Os dois, inclusive, estão no mesmo sentido. Lembra que o fat é sempre contra o movimento. Se ele está subindo, o fat está para cá. E o P seno sempre está para cá. Então, o F tem que ser igual a P seno mais fat. Sara, fiz super rápido. Show, Sara. Perfeito. Thaís, tranquilo. Então, vamos lá. Alessandra, foi. Bia, Letícia, Natália, Riane, Sara, Tainá, Thaís. Então, realmente, você pegou a interpretação contrária. Porque se ele está subindo, né, e ele quer saber essa força aqui, o fat está para cá. Tá? Ele quer saber o valor de uma força que faz esse corpo subir. É B seno mais fat. Então, vamos lá. Tranquilo? Então, questão número 5, foi. Vamos agora para a questão número 6. O que vocês acharam da 6? Não entendeu a 6? Então, vem comigo. A 6, também agarrei. Foi a interpretação. Quer apostar? Que a 6 já foi a interpretação que vocês agarraram? uma nave espacial. Olha, uma nave espacial. Será que você desenha uma nave espacial bonitinha? Uma nave espacial? É de 2 vezes 10 a 4 kg. 1 kg, 2 vezes 10 a 4 kg, livre de qualquer força e com velocidade constante de 2 m por segundo em relação referencial. Então, aqui, a princípio, ela está em M-RU. Aí, agora eu peguei o M-R-U, né? A princípio, nesse momento aqui, ela está em M-R-U. Ela está com a força resultante igual a zero. Todo mundo chega a essa conclusão? Então, para manobrá-la no espaço, utiliza-se foguetes. Então, para ela virar, eu preciso de uma força. E quem é que vai me dar essa força? São foguetes. Tá? Que fornece força constante de 500 newton. Se for ligado um foguete que atue perpendicularmente à direção da velocidade da nave, este executará o movimento circular. Então, vamos supor que ela tenha um foguete, sei lá, aqui na asa, sei lá, um foguete por aqui, que se for acionado, porque ele falou que é perpendicularmente à velocidade, tá bom? Se a velocidade está para cá, o foguete está para lá. Ela vai executar um movimento. Esse foguete tem uma força de 500 newton. Ela executará... Olha, ligado, tudo quanto é perpendicularmente à velocidade? Perimenticular, uma força circular. Então, deixa eu só acertar aqui. Porque o foguete tem que estar para cá. Para quando ela vir para cá, o foguete fazer ela mudar o sentido e a direção, né? Calma aí, deixa eu fazer merda aqui. Opa, não posso falar isso não, gente. O foguete está para cá mesmo, porque aí o foguete vai puxar e ela vai vir para cá, certo? Ela vai fazer uma... O foguete vai fazer uma força no ar e o ar vai fazer uma força nela. Para cá. Pronto. Chegamos à conclusão exata agora. Esta executará uma curva circular de raio em metros igual a... Então, ele quer saber de quanto vai ser o raio dessa curva que ele vai estar fazendo. Tá? Na ave da quiva, estava tranquilona. Para manobrar, ligou o foguete. O foguete fez uma força para lá, o ar fez uma força para cá, né? Através da propulsão que ele tem interna no foguete. E aí o foguete fez essa curva aqui. Tá? E essa curva aqui é o F. E ele quer saber o raio. Entenderam? A cara da EAR, né? Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. A partir de agora, com essa interpretação que eu fiz mágica aqui. Isso é sinistro, né? Mentira. Com essa interpretação que eu fiz aqui. Vocês conseguem ver agora que fórmula que vocês têm que usar para calcular? Ajudei vocês na interpretação. Tentei ajudar. Vocês conseguem ver agora qual é a fórmula? Então, me fala para mim aí qual é a fórmula que eu tenho que usar. Show, Letícia. Essa força que aponta para o centro é a força do foguete, que é a nossa força centrípeta. Que é MV ao quadrado sobre R. Como ele quer saber o valor do R, esse R vai para lá e a força centrípeta vem para cá. Então, R é igual à massa 2 vezes 10⁴, vezes a velocidade ao quadrado, 4, sobre a força centrípeta. 5 vezes 10². Eu poderia colocar 500 também, tá, gente? Então, aqui, 2 vezes 4, 8, dividido por 5. E aqui vai ser 10². Ou seja, 800 dividido por 5, que é igual a... 80 por 5 dá 16, 160 mil. Aqui o legal nem botei notação científica, que se botasse 20 mil, se botasse 500, ficaria até mais rápido de resolver. Mas foi, tá aí. Tá? Então, 160 é a resposta que está na letra C. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês agora, de boa. É prova. Você está na prova. Você está lá na prova. Está lá. Na prova. Aí você leu a questão e começa a retirar os dados. Vocês fazem isso? Lê a questão e começa a retirar os dados e sublinhar as informações importantes? Aí você retira os dados e você retirou a massa, retirou velocidade, retirou força e viu o que ele quer saber R. Gente, vocês estão estudando. Vocês têm que aplicar essa do B em alguma fórmula. Vocês viram que não tem nenhuma pegadinha ali, não tem nenhum zero. Ou seja, é conta mesmo o que tem que fazer. Tendo massa, velocidade, querendo saber raio, tendo força, qual é a única forma que tinha que vir na cabeça de vocês? Mesmo se não tivesse entendido a questão. Mas não tem resposta zero, então não tem pegadinha. Porque o zero significa que pode ter pegadinha. E tem que fazer conta para achar um resultado daquele. Na hora da prova, qual é a forma que vocês iriam pensar? Mas tem que ser malandro, tem que ser sagaz, entendeu? Tem que ser sagaz. Pô, me perdi na interpretação, não tem zero, então não tem pegadinha. Eu consegui absorver as informações, só não consegui desenhar o que ele está falando. Pô, mas eu tenho massa, tenho velocidade, tenho força, quero saber raio. Qual é a única forma que tem isso aí? Força centrípeta. Show? Tranquilo? Então, alguém vai tirar o print? Caraca, não gravou a unha a dois, né? Sacanagem, né? Só por isso, no final da live, eu vou fazer uma live sozinha, corrigindo a unha a dois de novo. Quando acabar, eu vou ficar sozinha aqui, corrigindo a unha a dois de novo. Então, apaguei aqui. Sim, sim, maior sorte, maior sorte. Estou devendo, eu acho que estou devendo já cinco ferreiro rochê para a Águila, se eu não me engano. Tenho que comprar uma caixa. Estou devendo ferreiro rochê para mais alguém aqui? Imagina passar essa aula toda sem... Pô, eu ia ter que gravar tudo de novo, Thaís. Vocês pensam que não, mas a galera depois me cobra. Parado? Ainda não, pô, tu não botou a gravação, tu não botou, tu não botou. Eu sei mais pelos dados. Se for depender de entender a questão, eu estaria perdido. É, Sara, a maioria das vezes tem que realmente entender, mas tem vezes tem que ser sagaz. Então, você tirando os dados e vendo o que dá para calcular, sai sim. Ou por quê, Bia? Estou devendo para você também? Não é não, né? Yane, é bizu mesmo? Estou devendo? Cadê a Fran falando nisso? Cadê a Fran? Cadê a cara de pau da Fran? Muito cara de pau. Então, vamos lá, gente. Questão número sete. O que vocês acharam da questão número sete? Estou marcando. Fran, João, tem uma galerinha que eu estou marcando. Questão número sete. O que vocês acharam da questão número sete? Está trabalhando hoje, é, eu estou sabendo. Gente, se vocês conseguirem, sem querer, descobrir aqueles quadros pequenos, assim, que eu uso, marcados aqui, né? Pilimetrado, como que fala? Que esteja em conta, pode me dar o bizu, tá? Estou a fim de comprar para poder fazer os desenhos mais retos. Mas o que eu estou achando por aí está um precinho meio salgado. Dois, eu vou botar aqui. Vou botar esse negocinho aqui. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Eu gosto dessas questões. Então, vamos lá. Uma tábua homogênea de um metro. Então, ela tem um metro. Sobre aí a informação. Tem dez divisões de dez centímetros. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E cada divisão dessa tem dez centímetros. Marcadas com nove traços, numerados de um a nove. A tábua de massa de um quilo. Se ela tem um quilo, ela tem um peso de dez newton. Tá? Considerando a gravidade igual a dez. E vai estar sempre no meio. Um, dois, três, quatro, cinco pra lá. Um, dois, três, quatro, cinco pra cá. Então, o peso está aqui. E é um peso que eu vou botar dez newton, considerando a gravidade igual a dez. Foi pendurado por um fio, no número quatro, como indicado no esquerdo. Para mantê-la na posição horizontal, foi pendurado um maçô. O que é um maçô? Uma massa, tá? Exatamente no traço dois. A massa desse maçô em quilogramas é igual a... Gente, equilíbrio, né? Esse aqui, horário. Minuto, esse aqui, anti-horário. E esse aqui, horário, né? Momento anti-horário. Momento horário. Beleza? Calma aí que eu já vou perguntar se tem alguém que tem dúvida em relação a isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como ele está em equilíbrio, momento horário é igual momento anti-horário. Essa visão, que aqui é momento anti-horário, e essa daqui faz momento horário. Todo mundo sabe fazer? Sim ou não? É a hora de falar não agora. Joga o não aí, entendeu? Se um não jogar não, ninguém joga. Show, Alex? Não? Então, vamos lá. Vou apagar e vou fazer com vocês. Boa, Tainá. Como é que eu faço essa visão? Vejo o lugar aonde ele está preso ou está apoiado. E imagino ali sendo um parafuso prendendo essa tábua. Tem uns que estão apoiados em apoio, tem uns que são presos assim. Mas a imaginação é a mesma. Eu imagino que tem um parafuso prendendo essa tábua aqui. Aí eu foco em um das massas, tá? Vou focar nessa primeira. Esquece o peso. Só pensa nessa tábua presa aqui com o parafuso e essa massa vindo para cá. Essa massa vindo para cá. Esquece isso. Vai fazer essa tábua girar assim. De novo, preso aqui, forçou para baixo, vai fazer essa tábua girar para cá. Todo mundo entendeu? E aí, segura essa informação, segura essa pergunta aí. Então, isso daqui, que isso fez, significa o quê? Horário ou anti-horário? Olha porque meu dedo está girando. Está girando no sentido do relógio ou contra o sentido do relógio? Anti-horário. Todo mundo consegue ver isso? Então, aqui é um momento anti-horário. Show? Agora, a mesma coisa com o peso. Esquece essa massa. Imagine o parafuso aqui e olha para cá. Esse peso faz essa barra girar assim. Ele vem aqui para baixo, a barra desce e gira assim. Esse girar assim é o horário ou o anti-horário? Não. Horário. Momento horário. Fazendo bem devagar, tá, gente? Bem devagar para poder ficar, todo mundo lembrar disso. Quem falou que não tinha entendido? Foi agora? Tainá. Alessandro. Foi Alessandro ou Alessandro que falou? Não sei. Foi uma lei aí que não falou. Foi sim? De boa? Entenderam? Tá. Agora eu vou resolver. Por quê? Porque eu sei que momento anti-horário ou momento horário, tanto faz, tá? Que momento horário é igual a momento anti-horário. Então, sempre quando está no equilíbrio, o momento horário é igual a momento anti-horário. Ou vice-versa. Como é que se calcula o momento? Força vezes a distância. No momento horário, a força é 10. E a distância daqui para onde está apoiado? É isso daqui, que vale 10 centímetros. Momento anti-horário é essa força aqui, que eu não sei, é esse peso, que é uma massa M. Então, é massa vezes gravidade, né? 10M. Tá? A massa é M, a gravidade é 10. 10M. Tá bom? 10M vezes a distância. Daqui para cá, são 1, 2, 20 centímetros. E agora, eu fazendo essa conta, eu vou achar, tá? Eu posso cortar esse 10 com esse 10. 20M é igual a 10. M é igual a 10 sobre 20. Corta, corta. 0,5 kg. Gente, eu sei que é uma questão simples. Não é difícil. Mas eu sei que a galera tem muita dificuldade em momento. Então, de coração, não deixe eu passar se realmente não ficou claro. Riane, copia e cola para mim o que você perguntou lá em cima, por favor. Sim, Letícia. Sempre nesse esquema. Sempre que a gente fala que está em equilíbrio, momento horário é igual momento anti-horário. É claro que tem o seguinte bizu. Quando eu tenho só duas forças e está em equilíbrio, eu não preciso nem analisar quem é horário e quem é anti-horário. De novo, Letícia, como só tem duas forças, então não preciso analisar. Por que você analisou? Para poder ensinar. Mas quando são duas forças, eu não preciso. Porque, com certeza, um vai ser horário e o outro anti-horário. Aí eu posso simplesmente fazer essa força vezes 20 é igual a essa força vezes 10. Iguala e resolve. Eu só tenho que analisar o horário e anti-horário quando eu tenho de 3 para cima. Porque aí eu tenho que ver certinho. Quando eu tenho só duas, joga que um momento é igual a outro momento e resolve. Entendeu, Letícia? Mestre, o momento da barra é sempre contrário ao momento do objeto para equilibrar? Vamos lá, se eu entendi. Olhando aqui, o objeto está vindo para descer. Então, a barra faz isso daqui. Faz o momento anti-horário. Eu não consegui entender a tua pergunta aqui. Não estou conseguindo chegar ao que você está perguntando. O momento da barra... É em relação a algum ponto. O momento da barra é em relação a esses pesos aqui. Ah, sim! Sempre um vai estar para o... Eu tinha falado, quando eu tenho dois, um vai estar para um lado e o outro vai estar para o outro. Entendeu? É isso aí, para equilibrar. Deixa eu fazer um negócio aqui. Só para a gente brincar um extra aqui. Só para a gente brincar um extra. Tá bom? F1... 2 metros... F2... 1 metro... F3... 3 metros... 3 metros... E... F4... 4 metros... 4 metros. Mas se tivesse dois objetos, por exemplo... Eu acho que eu vou te responder nisso daqui, né, Riano? Acho que eu vou acabar te respondendo ali. Show! Então, olha só, gente. Devagar, tá? Momento... De F1... Eu só quero que você fale para mim se vai ser horário e anti-horário. Tá? Nesse primeiro momento... Eu só quero que você fale para mim se o momento de F1 vai ser horário e anti-horário. Primeira coisa. Ele está apoiado aqui. Esse vai ser meu parafuso. Esse que vai ser meu parafuso. Esquece todas as outras forças. O F1... Está puxando para onde? Para baixo. Show! Ele puxando para baixo. A barra vai girar de forma horária ou anti-horária? Riane botou ante. Quero mais gente. Thaís ante. Tainá. Alessandra. Alexandra. Thaís. Todo mundo concorda que é ante? Então, ali é um momento anti-horário. Show! Próxima pergunta. Como é que eu calculo aquele momento? Sempre vai ser a força F1 vezes a distância. Qual distância que seria? 2. Então, pronto. Então, pronto. Esse seria o momento, tá? 2F1. Show! Tá? Então, agora vamos calcular o momento de F2. O F2 vai ser o momento horário ou anti-horário? Esquece todas as forças, foca no F2 e no parafuso. O F2 está puxando para baixo. Puxando para baixo, essa barra vai girar em momento horário ou anti-horário? Ante. Show! Como é que eu vou calcular? F2 vezes 1. Todo mundo está junto comigo? Já fizemos? 2. Todo mundo junto? Momento F3. Tá puxando para onde? Para baixo. Foca nele e no parafuso. Ele vai puxar a barra e essa barra vai girar como? Horário ou anti-horário? Momento horário. Como é que eu calculo o momento? F3. A distância que é lá no ponto? 3. F3 vezes 3. Agora, o F4 ali. Momento de F4. Vai ser o horário ou anti-horário? Letícia botou anti. Thais botou anti. Quero mais. É anti mesmo? Tem certeza que é anti? Você tem certeza que é anti? Tem certeza? Absoluta? Vou botar aqui, puxando para cima, essa barra vai girar assim, anti-horário. Como é que calcula? F4 vezes 4. Na hora de montar, momento horário é igual a momento anti-horário. Momento horário. 3F3. Momento anti-horário. Não tem certeza. 2F1 mais 1F2 mais 4F4. Aí é só substituir e calcular. Dúvidas? Show, Riane. Vamos supor que agora você descobriu que essa barra tem peso. Vou aproveitar aí a Riane. Deixa eu ver se dá para fazer isso que eu quero fazer. Vamos supor que a barra termine aqui. Tá? Vamos supor que a barra termine aqui. Beleza. Aí vamos supor que eu tenho aquela barra ali. Aí o exercício agora está falando que a barra tem peso P. Eu colocar onde eu quero? Não. De acordo com a estática, que é o estudo dos corpos em equilíbrio, quando um corpo é homogêneo e tem a forma bem definida, o peso fica onde? Olha que revisão, hein? Eu quero fisicamente melhor, mais bonitinho. Isso. É quase ponto de gravidade. Isso. No centro de gravidade, tá? No ponto de equilíbrio que é o centro de gravidade. E quando a figura é assim, o centro de gravidade fica onde? Aí vai o que a Thais falou lá em cima. O centro de gravidade fica no meio. Então, agora eu tenho que colocar o peso aqui. Quanto que mede essa barra? 4 mais 2, 6, mede 3, tá? Então, daqui para cá tem 2, mais ou menos aqui teria mais 1, tá? Então, isso tudo é 4, então até aqui mais ou menos 3. Daqui para cá é 2, mais ou menos 1. Então, está exatamente no meio. Daqui para cá 3, daqui para cá 3. Como isso tudo é 4 e aqui mede 3, então do ponto de apoio ela tem 1 metro. Entenderam sim ou não? Como daqui para cá é 3 e daqui para cá é 4, esse pedacinho até o apoio vale 1 metro. Show? Agora fala para mim, Riane, o momento do peso vai ser o quê? Horário ou anti-horário? Prendeu aqui, olhou o peso, está fazendo isso. Horário. Momento, horário. E como é que calcula? É o peso vezes 1. Momento horário é desse lado daqui. Então, eu entraria aqui. É peso vezes 1, tá? Ou seja, é um P. Eu quero de coração, de coração mesmo aberto, tá? Alexandra. Alexandra. Cadê a Alessandra? A Alessandra fugiu? Alexandra, Bia, Letícia, Natália, Guiane, Sara, Tainá e Thaís. Todo mundo entendeu? Relembrou a aula de momento? Essa parte eu vou gravar, essa parte eu vou cortar, não vou deixar no vídeo, não. Mentira, vou deixar assim. Então, questão número 7. Foi? Print. Já foi? Sigamos. Questão número 8. Então, questão número 8, vamos lá. Gente, sem puxação de saco, tá? Sem bajulação. O jeito que a gente faz a nossa correção de simulado, que a gente reparou que está com a questão 8 e ele já foi 1 hora e 40. Vocês preferem desse jeito? Ou vocês gostariam mais? Corrigir? Só o exercício? Brasil? Próximo. Como é que vocês preferem? Às vezes eu fico com medo de ficar cansando e segurando vocês e vocês ficarem sem graça de sair, entendeu? Então, desse jeito que vocês gostam, desse jeito que está bom. Ou vocês preferem, pô, para, só corrija e parte, corrija e parte. E assim, em duas horas e uma hora e pouca a gente corrige tudo. Tranquilo, então? Eu gosto, assim, de dar uma revisada. Depois eu vejo gravado. Preciso olhar meus irmãos. Tudo bem, sabe? Tranquilo. Beleza, tranquilo. Então, segue isso aqui. Questão número 8. O que vocês acharam da questão número 8? Vou fazer no desenho aqui. O que vocês acharam da questão número 8? O que vocês acharam da questão número 8? 90 centímetros. Então, uma esfera. É, eu já até sei onde você errou. Sim. Na EAR, vocês vão ficar chateados comigo agora. Na EAR, já caiu uma questão dessa e era simplesmente isso. Gravitacional, elástica e acabou. Só que a EAR cometeu um erro, tá? E alguns professores, inclusive eu, já cometi esse erro também. Quando está em queda, sim, essa mola, ela deforma, mas ela deforma por causa também do peso. Então, quando a mola está sendo deformada, existe ali também uma energia potencial gravitacional. O que você quer dizer com isso, Pará? Eu quero dizer o seguinte. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Potencial. Então, eu quero dizer o seguinte. Que aqui em cima, eu tenho energia potencial gravitacional. Sim. Só que essa energia potencial gravitacional não termina aqui. Ela termina até onde a mola é deformada. É aqui que está o grande erro de muitos professores, de muitos livros também. Então, a especialista já errou nisso e ela não trocou o gabarito, mas essa é a forma correta. Se você fizer desse jeito, qualquer pessoa consegue entrar com revisão e anular a questão. Então, a energia potencial gravitacional não é só em relação a essa altura até chegar a mola, não. Ela é daqui até o final da deformação. E é claro que quando chega aqui, nesse patamar, a gente tem a energia potencial elástica. Então, vai ser energia potencial gravitacional igual a energia potencial elástica. A potencial gravitacional vai ser, agora que vem, em MGH mais X. Que é essa altura toda. E a potencial elástica vai ser o quê? K X ao quadrado sobre 2. Com certeza, foi aqui que vocês erraram. E aí, fala comigo. Não a altura da mola, mas o quanto ela deforma. Entendeu, Letícia? Natália, questão clássica de energia, tá? Soltou, deformou a mola. É uma energia se transformando na outra. Lá de cima, vai até lá embaixo. É uma energia se transformando na outra. É clássico esse tipo de questão. Beleza? Posso fazer? Então, vamos lá. Quanto que vale a massa? Eu nem li a questão, mas qualquer dúvida vocês me falam aí, tá? A massa vale 1 kg. A gravidade vale 10. A altura, gente, vale 0,9. Tá? 90 cm é 0,9 m. Mais X. É o que ele quer descobrir, a deformação. O K vale 2.000, que é 2 vezes 10³. Eu vou botar 2.000, tá bom? Vezes X ao quadrado, dividido por 2. Então, fazendo o continho agora. 10 vezes 0,9 dá 9. Mais 10 vezes X dá 10X. Simplifica aqui, dá 1.000. 1.000X ao quadrado. Passa para o outro. Passa todo mundo para cá. 1.000X ao quadrado, menos 10X, menos 9, igual a 0. Fica essa coisa feia aí para... Fica. Não dá para fazer sobre o produto aqui, tá? Até porque esse X ao quadrado não tem como ele transformar em 1. Vai ficar uma coisa absurda aqui. Então, eu vou meter o braço mesmo, tá? Delta é igual a... B ao quadrado, menos 4AC. Delta é igual... Quem é o B? Menos 10. Menos 10 ao quadrado dá 100. Fiz direto, tá? Menos 10 ao quadrado dá 100. Menos 4 vezes 1.000, vezes C, que é menos 9. Delta é igual a 100. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 9, 36. Vezes 1.000, 36.000. Delta é igual a 36.100. Aí eu sei que na hora... Eu sei que na hora da prova, você achar esse número aqui na raiz seria meio que um absurdo. Você fala assim, caraca, esse número tem raiz? Aí, de repente, você já ia desistir da conta. Se caísse alga-sinaiá, não iria cair um delta desse feio. Mas não sei se alguém aí já fez a conta na calculadora e viu 36.100 tem uma raiz exata. Alguém pode falar para mim quanto que vale a raiz de 36.100? Eu tenho ali na minha cola, mas eu quero que alguém descubra para mim aí. Boa, Bia, 190. Então, o X é igual a menos B, 10, mais ou menos a raiz quadrada de 36.100, que é 190, dividido por 2 vezes A. 2.000. X1 vai ser igual a 190 mais 10, 200, dividido por 2.000. Corta, 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 corta. 2 dividido por 20 é a mesma coisa que 1 dividido por 10. Simplifica por 2 e por 2. Ou seja, 0,1 metro, que é igual a 1,2. 10 centímetros. A resposta está em metro ou está em centímetro? Está em centímetro. Se você calcular o X2, vai dar menos 180, ou seja, dá um X negativo. Então, o X2 não serve. Só o X1. Então, galera, o que vocês acharam da questão? Acredite, se cair na E.A., vai cair com um valor que dá para resolver, tá? Mas eu quero saber aqui. Pegaram o bizu daqui. Natália? Fala comigo, Natália. Pegaram o bizu daqui. Sempre quando o corpo cai de uma altura em cima da mola, é desse jeito que tem que fazer. Anota sim, Thaís. Sempre que um corpo cai de uma altura em cima da mola, eu tenho que contar com a altura até a superfície da mola mais a deformação. Tá? Então, repare só. A deformação foi de 10 centímetros. Então, significa que daqui até deformar a mola, tem quanto? 100 centímetros, ou seja, um metro. H menos X? Não, H mais X. Alexandra... Eu não botei H menos X. Então, é o seguinte. Quando o corpo está caindo e ele chega aqui na mola, ele começa a deformar a mola. Mas até ele deformar a mola, existe uma energia potencial gravitacional ainda a se gasta. É porque ele ainda está caindo. O que é energia potencial gravitacional? Não é quando sai de um nível para o outro. Quando ele sai daqui até aonde a mola fica deformada, ele não mudou de nível? Então, significa que naquela deformação também tem potencial gravitacional. Porque, de acordo com a teoria, potencial gravitacional está ligado à mudança de nível. Tá? Então, se aqui está mudando nível, seja daqui e vindo para cá, tem também potencial gravitacional. Então, a potencial gravitacional tem que ser a medida desses 90 mais a medida desse X. E é H mais X. Por favor. Não é H menos X. Entendeu? Show. Bia, tranquilo. Letícia, tranquilo. Natália e Rafael. Riane, Tainá, Thaís. Todo mundo show? Então, galerinha, questão número 8. Pode ir, Riane? E aí, o que vocês estão achando? Vocês estão indo bem? Muito mole? Estão vendo suas questões difíceis? Como é que vocês estão se saindo? Até agora, gente, a 1 é fácil, a 2 difícil, a 3 fácil, a 4 fácil, a interpretação era chata, mas é fácil, a 5 fácil, a 6, não é que ele é fácil, mas assim como a 4, ela tem uma interpretação chata, mas a conta com a cálcula é fácil, a 7 fácil, a 8 difícil, tá? Então, até agora, nós tivemos duas difíceis e eu coloco aí que há 4 e há 6 médias, tá bom? 4 e 6 médias. Então, de 8 questões, duas difíceis, duas médias e quatro fáceis. Tá? A partir dessa minha classificação. Tranquilo? Questão número 9. Na prova, a questão número 8 e a questão número 2, pode contar aí que mais de 80% ia errar, tá? Não estou sendo bonzinho, não. Questão 2 e 8, mais de 80% ia errar. Questão número 9. Questão número 9, o que vocês acharam? Tranquilo? Questão número 9, termina o da plataforma, eu falei na plataforma que sempre que quando der isso e der isso, calcule assim. Questão número 9, vamos lá? um carro com velocidade constante. O que significa velocidade constante? O que significa velocidade constante? O que significa velocidade constante? Quando eu virar, eu quero ver. força resultante 0, pegou o besouro. Um carro que está com velocidade constante a 30 metros por segundo. Então, 30 metros por segundo. Velocidade CTE, constante. A potência do motor é de 75 kW. Potência do motor. 75 kW, que é a mesma coisa que 75 vezes 10³ W. Nessas condições, a força oposta ao movimento tem intensidade, a força oposta ao movimento pode ser o fátil? Pode. Então, o motor faz uma força para cá. Força motor. ele quer saber essa força aqui. O fátil vai ser igual à força motor. Se a potência do carro vale isso, como é que eu calculo essa força motor, gente? Eu tenho potência, tenho velocidade constante e quero saber a força motor. Porque quando eu descobrir a força motor, essa força vai ser igual. tendo potência e tendo velocidade, como é que eu descubro a força motor? Isso. Potência é força na? Potência é força na? Potência é força na? Potência é força onde? Na VM. Tá? Então, potência 75 mil. A força, eu quero descobrir. A velocidade média que é igual à constante é igual a 30. Corta, corta. F é igual a 7500 dividido por 3. Aqui vai dar 2500. 2500. 2500. Que é a mesma coisa. Notação científica, 2,6 vezes 10 a? 1, 2, 3. Terceira. Se a força motor é igual a isso, quanto que vai valer essa força FAT? Também será igual a 2,5 vezes 10 a terceira Newton. Resposta que está na letra D, D de dinâmica, física dinâmica. Dúvidas? É, Letícia, não dá para esquecer, não. Essa forma tem que estar em caneta vermelha. A EA adora essa forma. Pense em mim. Presta atenção, menina. A EA adora esta fórmula. Ela adora. Agora eu foco aqui, Riane. Bom, Riane, olha uma coisa boa. Mesmo você não ter entendido bem o que estava querendo dizer, você viu, ele me deu velocidade, me deu potência e quer saber força, você já jogou aonde? Aqui. Tá? Essa força da fórmula é a força que está de acordo com a potência. a potência do carro está jogando ele para frente. Então, a força é essa força que está vindo para frente. Só que a informação que ele deu da velocidade constante, da velocidade constante, mostra que a força resultante é zero. Ou seja, que essa força oposta é igual a essa força aqui. Então, quando eu joguei na fórmula, eu achei essa força e a partir dessa informação, eu vi que essa força é igual a esta. Foi, Riane? Questão número 10. A questão número 10, gente, é uma questão não muito a cara da E.A., tá? Mas pode ser que caia. Tanto é engraçado que eu vou ler as duas questões que não são a cara da E.A. Então, não é comum aparecer esse tipo de questão, mas ela tem uma teoria muito legal e eu gostaria de passar essa teoria para vocês. Tá? A 10 fala o seguinte, de front ao voo, um jogador rebate a bola de massa M fazendo com que ela passe a se mover com velocidade mesmo mola numa direção perpendicular original. Então, a bola estava vindo assim e aí aconteceu alguma coisa que a bola passou a se mover assim, tá? Em direção perpendicular. Entendeu? Interpretação. Alguém chegou nela? É de mesmo módulo V. Então, se aqui é V, aqui também era V. Ele falou que a massa da bola era M. Da mola da bola. Tranquilo? Por enquanto, o impulso sofrido pela bola. Então, ele quer saber o impulso. Até agora, tranquilo? A interpretação. Gente, ele deu massa e velocidade, massa e velocidade. o que que eu consigo calcular tendo massa e velocidade? Eu sei que tem duas coisas aí de cara que dá pra falar que dá pra calcular com massa e velocidade. Quantidade de movimento. Qual seria a outra coisa que dá pra calcular com massa e velocidade? Quantidade de movimento é uma delas. A outra coisa é o quê? Tá. Impulso também. Energia cinética, sim. Mas, vocês já mataram de cara, tá? Vocês já percebem que o que tá falando de impulso, ele deu massa e velocidade dá pra calcular a quantidade de movimento. Quantidade de movimento e impulso tem alguma ligação? Tem. O que que é impulso? A variação da quantidade de movimento. E isso, a Riane colocou ali, a variação. O que que é variação, Riane? É quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento aqui é igual MV. Quantidade de movimento final. A quantidade de movimento aqui inicial é MV também. Só que quantidade de movimento ela é uma grandeza travei. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, é final menos inicial. Esse sinal negativo, quando tá na frente de um vetor, ele fala que o vetor tem que fazer o quê? O que? mudar o sentido. Final é esse daqui. Quantidade de movimento final. Caraca! Até que não tá errado, não. Quantidade de movimento final. A inicial não tá pra cima, mas não tem um sinal negativo aqui, então ela tem que vir pontar pra baixo. Quantidade de movimento inicial. Tenho dois vetores unidos pela origem. Paralelogramo. Então, esse vetor resultante vai ser a nossa variação de quantidade de movimento. Quantidade de movimento final, MV. Quantidade de movimento inicial, MV. aqui é a diagonal de um quadrado. Como é que se calcula a diagonal de um quadrado? É o lado vezes raiz de dois. Então, a variação de quantidade de movimento é raiz de dois MV. Quem não conseguiu pegar esse bizu da diagonal do quadrado, pode meter o titio pit aqui, fazer Pitágoras. A variação de quantidade de movimento ao quadrado é igual MV ao quadrado mais MV ao quadrado. Resolvendo, vai chegar aqui também. Tranquilo? Ou o que é que eu faço também com o titio pit? Dúvidas? Alexandra, Bia, Letícia, Natália, Riane, Tainá, Thaís, faz pit. Show! Vamos lá! Variação de quantidade de movimento ao quadrado vai ser igual a MV ao quadrado mais MV ao quadrado. Tá? Então, variação de quantidade ao quadrado vai ser MV ao quadrado mais MV ao quadrado dá 2 MV ao quadrado. Tá? Eu tenho 1 MV ao quadrado mais 1 MV ao quadrado são 2 MVs ao quadrado. Passa pra lá em forma de raiz. 2 MV ao quadrado MV ao quadrado sai da raiz. MV vezes raiz de 2. Chegamos. Posso sim. Isso aqui é que uma bola estava vindo e ele falou que estava de front e o jogador espalmou e ela saiu perpendicular. Então, esse é o vetor quantidade de movimento final e esse é o vetor quantidade de movimento inicial. Lembrando lá na aula de quantidade de movimento a quantidade de movimento tem a mesma direção e o sentido da velocidade. Se nesse momento a velocidade está pra direita a quantidade de movimento também está pra direita. Se nesse momento a velocidade está pra cima a quantidade de movimento também está pra cima. Ah, mas para aqui você colocou pra baixo porque pra gente achar o impulso é variação de quantidade de movimento. é a quantidade de movimento final que é na horizontal pra direita menos a quantidade de movimento inicial. Quando tem o sinal negativo na frente é pra você inverter. Se ela estava pra cima fica pra baixo agora. Então, isso aqui é o menos inicial e agora resolve. Entendeu, Letícia? eu tinha ido nessa alternativa com raiz de 2 porque fala de perpendicular e velocidade porque na hora eu não tinha me ligado no teorema do impulso. Show! Beleza! Até pra chutar tem que ter essa malandragem, né? Então, galera, esse tipo de exercício é analisando de forma de vetor a quantidade de movimento desse jeito eu ainda não vi cair. Mas pode cair? Pode. Pode sim. Tá? Pode cair sim. Tranquila a questão, então? Tá aí. Só pra aproveitar esse espaço aqui. Entendeu? Posso apagar? Só aqui. E agora vamos pra questão número 11. E depois da 11 a gente corrige a 13. Questão número 11, galera. Tem um bizu aqui que ele é legal então por isso que eu quero fazer essa questão com vocês. Tá bom? Dos líquidos A e B quimicamente inerte e não miscíveis entre si. Então significa que quimicamente eles não mudam, entendeu? E eles não se misturam também. De densidade D.A igual a 2,8 grama por centímetro cúbico. E D.B densidade B que é do outro líquido. D.B 1,6 grama por centímetro cúbico. São colocados em um mesmo recipiente. Calma aí, miscíveis é que eles se misturam. Falei besteira, tá? Essa seria a hora que eu ia dar trava e ia gravar de novo. Tá bom? Miscíveis que eles se misturam. Tá bom? Falei besteira aqui. Então, voltando. São colocados em um mesmo recipiente. Sabendo que o volume de A é o dobro do de B. Então, FI A é duas vezes o volume de B. A densidade da mistura vale ele quer saber se a densidade é em grama por centímetro cúbico. É, então eu não falei besteira. Então, eles se impugam. Se ele quer saber da mistura, eles vão se misturar, entendeu? Então, eles se misturam sim. Deve ter sido erro. Tá? Então, risca aí. Tá? Risca o não. Tá bom? Risca o não aí pra poder ficar certo. Tá? 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 Porque se é emissível, significa que são misturáveis. Não emissíveis, não se mistura. Então, risca esse não aí. Tá bom? Então, densidade da mistura, gente. Olha como é que é a fórmula pra calcular. Densidade de A mais B, que é a densidade da mistura. Como é que se calcula a densidade? Massa sobre volume. Então, vai ser massa de A mais massa de B sobre volume de A mais volume de B. Essa é a fórmula. Tranquilo? Todo mundo foi? Tranquilo? Quem é a massa de A? I para A ele não deu a massa de A. Quem é a massa de B? Ele também não deu. Mas a gente sabe que densidade é massa sobre volume. Então, tem que lembrar sempre que meu Deus vive. Que massa de A vai ser densidade de A vezes volume de A. Que massa de B vai ser densidade de B vezes volume de B. Tranquilo? Dividido por volume de A mais volume de B. Agora, eu vou colocar as informações. Densidade de A 2,8. Volume de A é 2 volume de B. Mais densidade de B. 1,6. Volume de B. Volume de B mesmo. Você já vê, dá para cortar volume de B, né? Volume de A vai ser 2 volume de B mais volume de B. 3,6. Se a gente vê aqui 2 vezes 2,8 dá 5,6. 5,6 mais 1,6 dá 7,2. Volume de B. 2VB mais VB 3VB. Corta volume de B 7,2 dividido por 3 vai ser igual a 72 dividido por 3 24 2,4. Então a densidade da mistura é igual a 2,4 gramas por centímetro cúbico. Se ele pedisse no sistema internacional daria 2,4 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Mas como ele pediu desse jeito aqui, a resposta está na nossa letra A A de aprovação. Lembrando, se aqui estava em grama por centímetro cúbico e aqui também estava em grama por centímetro cúbico, é claro que a resposta vai sair em grama por centímetro cúbico. Ah, Parazinho! O esquema representa dois corpos A e B em equilíbrio, está em equilíbrio, show de bola. A rodando e os fios são considerados ideais. Nessas condições, e esse equilíbrio é equilíbrio estático, tá, gente? Nessas condições a gravidade é 10, a massa do corpo A vale 8 quilogramas e a massa do corpo B vale 7 quilogramas. O empuxo sobre o corpo B vai ser igual a como o corpo B está dentro de um líquido a gente sabe que aqui para cima a gente vai ter o empuxo e é isso que ele quer saber. Só que o B está apoiado ali na água mas ele tem massa. Se ele tem massa para cá vai estar o quê? O peso de B que é igual a esse é A esse é B que é igual a isso 7 quilograma isso que é igual a 70 newton esse é o peso de B até por enquanto tranquilo a questão número 12 agora eu tenho que achar essa traçãozinha aqui porque como ele está em equilíbrio tudo que está para baixo é igual a tudo que está para cima e esse A ele tem um peso de 80 newton como está em equilíbrio ele puxa a rodana para baixo com 80 newton como eu tenho dois fios para cima então cada fio está segurando a metade esse fio está segurando com 40 e esse fio está segurando com 40 esse 40 puxa o teto para baixo com 40 esse fio puxa essa parte da rodana para baixo com 40 como é o mesmo fio aqui também vale 40 e ele puxa esse corpo B para cima com 40 tá esse bloco aqui está sendo puxado por 40 e a reação dele puxar também é a rodana com 40 você pode pensar desse jeito também tudo que está para baixo é tudo que está para cima se para baixo eu tenho 70 para cima eu tenho 70 também para dar 70 aqui em cima um empuxo tem que ser igual a 30 Newton resposta que está na letra C de campeões numa escala arbitrária e a escala Celsius uma escala arbitrária A de temperatura está relacionada com a escala Celsius de acordo com o gráfico ao lado ao nível do mar a temperatura de fusão do gelo e ebulição na escala A vale respectivamente então eu quero saber quanto que vale na escala A quando Celsius for igual a 0 grau Celsius que é a fusão certo a fusão do gelo e eu quero saber quanto que vale a escala A quando está que estiver na ebulição tá a ebulição na escala Celsius é igual a 100 por enquanto todo mundo entendeu é isso que ele quer saber quanto que vale a escala A quando estiver na fusão do gelo e quanto que vale a escala A quando estiver na ebulição então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é montar a fórmula e como é que eu monta a fórmula primeiro eu retiro os dados do gráfico que ele me deu escala A escala C está vendo que aqui está em cima da reta C então esse menos 20 pertence ao menos esse menos 20 pertence ao C sempre quando estiver em cima de uma reta esse ponto pertence somente a essa reta então o outro vai ser 0 tá então esse ponto aqui é quando C vale menos 20 e o A vale 0 já esse ponto aqui está voando no gráfico quando ele está voando é batalha naval quando o A vale 50 o C vale 20 em relação a leitura de gráfico todo mundo entendeu tranquilo sim a partir daqui agora eu vou fazer os termômetros para fazer orelhinha orelhão aqui é o A aqui é o C ou o contrário essas duas são as menores temperaturas que é a menor temperatura de A menor temperatura de C maior temperatura de A maior temperatura de C e aqui eu boto uma variável A e uma variável C montei os termômetros tranquilo a montagem dos termômetros agora eu faço o que eu faço agora quem é que lembra aí o que você faz agora o que você faz agora o que você faz agora o meu orelhão A menos 0 dá 50 menos 0 dá 50 C menos menos 20 C mais 20 20 menos menos 20 40 montei a fórmula eu posso até simplificar e cortar esses zeros aqui tá mas a fórmula já estava montada aí agora eu vou fazer isso daqui primeiro essa qual é o valor de A quando C foi igual a 0 0 mais 20 sobre 4 aonde estava o C substituído por 0 A sobre 5 é igual 20 mais 0 20 20 sobre 4 5 A é igual a 25 graus A e agora usando a fórmula eu vou descobrir isso daqui agora quanto vale o A quando C foi igual a 100 100 mais 20 sobre 4 100 mais 20 120 120 dividido por 4 dá 30 A sobre 5 é igual a 30 A vai ser igual 5 vezes 30 150 graus A e essa resposta está 25 150 na letra D D de dinâmica física dinâmica gente agora vai o besouro eu não sei porquê mas na última prova que caiu essa questão foi exatamente desse jeito tem um tempinho que não cai escalas termométricas e a IAR gosta muito de gráfico eu não ficaria surpreso se nessa prova caísse novamente uma questão parecida com essa uma escala arbitrária com uma escala qualquer só cuidado com a fórmula da variação tá porque se ele pedisse variação ficaria assim montou a fórmula a forma da variação seria variação de A sobre 5 é igual variação de C sobre 4 para montar a fórmula da variação você monta a fórmula da escala e depois só utiliza os denominadores o numerador se chama de variação entenderam o bizu vou repetir alexandra letícia natália riane tainá taís todo mundo entendeu o bizu show ria pode apagar questão 14 pode passar gente então passando aqui questão 14 vamos lá para questão número 14 o comprimento de uma barra é 7 cm maior do que a barra B então eu tenho uma barra A e uma barra B a barra A tem 7 cm a mais que a barra B tranquilo? essa é a informação que ele me deu o coeficiente de natação linear da barra A o alfa de A é igual a 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1 e o da barra B é igual a 16 vezes 10 a menos 6 graus Celsius com menos 1 o comprimento da barra A a 0 grau centímetro vale então ele está querendo saber lá quando foi no início de tudo quando a temperatura ali estava 0 no início essa questão aqui ela tinha que falar o comprimento da barra inicial o tamanho da barra inicial de A ele falou que o comprimento de 7 cm maior que a barra B acontece em qualquer temperatura ele falou que esse tamanho de 7 cm maior que esse acontece em qualquer temperatura tá bom então se a temperatura for a 100 qual vai ser a diferença entre eles ainda de 7 cm beleza então se cada uma se essa dilatar 1 cm essa tem que dilatar 1 cm também para a diferença continuar sendo 7 se essa dilatar 2 cm ela tem que dilatar 2 cm também para a diferença continuar sendo 7 essa interpretação foi quando ele fala que o tamanho que a diferença entre as barras continua sempre a mesma coisa significa que o quanto que a barra A dilatar a barra B vai dilatar também tranquilo então eu chego à conclusão que a dilatação linear de A é igual a dilatação linear de B essa é a conclusão que nós chegamos até aí tranquilo quando ele fala que o tamanho delas continua sempre o mesmo para qualquer temperatura ou que a diferença entre o tamanho delas continua sempre o mesmo significa que se A crescer 1 metro B vai crescer 1 metro também para a diferença continuar sendo 7 se A crescer 2 metros B também vai crescer 2 metros para poder a diferença continuar sendo 7 com isso eu posso afirmar que quanto a barra A crescer a barra B vai crescer também então que a dilatação linear de A é igual à dilatação linear de B era isso? então vamos lá como é que é a dilatação linear de A L0 de A vezes alfa de A vezes variação de temperatura L0 de B vezes alfa de B vezes variação de temperatura eles falaram que isso acontece em qualquer temperatura então as variações de temperatura são iguais tá quem é o L0 de A se eu chamar aqui X aqui vai ser X também então L0 de A vai ser X mais 7 mais 7 centímetros tá vezes alfa de A 12 vezes 10 a menos 6 L0 de B vai em X fica ligado que eu tô usando tudo em centímetros tá se a dilatação foi a mesma então tudo em centímetros quanto que vale o alfa de B 16 vezes 10 a menos 6 corta corta por 4 dá 3 por 4 dá 4 3 vezes X 3X 3 vezes 7 21 4X 4X passa pra cá 4X menos 3X X é igual a 21 centímetros porque ele tá pedindo aqui o tamanho ele tá pedindo o tamanho da barra A como eu achei X igual a 21 a barra A vai ser 21 mais 7 igual a 28 questão número 15 15 um recipiente de capacidade térmica desprezível contém 200 gramas de álcool tá então a capacidade é desprezível então não vamos pensar no recipiente mas tem 200 gramas de álcool massa 200 gramas quando tá a 28 graus celsius então vou fazer aqui minha linha dos acontecimentos eu tenho aqui 200 gramas de álcool quando a temperatura está a 28 graus celsius para vaporizar completamente o álcool deve fornecer uma quantidade para vaporizar completamente o álcool deve-se fornecer uma quantidade de calor igual a bom ele vai aqui no calor latente vaporizar e ele deu de quanto que é esse calor latente esse ponto de ebulição deu é a 78 graus celsius então primeiro o álcool vai aquecer de 28 a 78 calor sensível e depois ele vai vaporizar calor latente a partir daqui tudo vai virar vapor tá tranquilo Thaís show de bola então o que a gente vai descobrir quanto é esse calor sensível que macete e quanto é esse calor latente depois calculando o calor sensível primeiro massa vale 200 calor sensível do álcool ele deu calor específico do álcool ele deu 0,6 cal grama grau celsius significa que a temperatura tem que estar em grau celsius e a massa em grama bateu e variação de temperatura de 28 para 78 vale 50 então calor sensível será igual 50 vezes 0,6 fazendo a 1,5 vezes 6 30 vai dar 200 vezes 30 2 vezes 3 6 1 2 3 6 mil calorias 30 acabou o exercício não volta agora o que? calcular o calor latente calor latente é igual a quimela eu quero evaporizar todo o álcool sim então a massa vale 200 o calor latente ele deu? deu o calor latente vale 205 2 vezes 205 dá 410 acrescento mais 2 zeros 41 mil 41 mil mais 6 mil o calor total vai ser igual a 47 mil calorias resposta que está em notação científica 4,7 1 2 3 4 10 a 4 calorias letra D D de dinâmica física dinâmica vamos agora para a questão número me perdi 16 me achei questão número 16 questão número 16 é o famoso pivit bobotó todo mundo foi de boa? questão 16 famoso pivit bobotó todo mundo foi? uma certa massa de gás perfeito ocupa o volume de 3 sob pressão de 1 atm então o volume inicial vale 3 a 3 metros cúbicos sob pressão p inicial de 1 atm e a temperatura igual a 27 graus celsius se o gás for aquecido a 54 54 graus celsius é a temperatura depois da movimentação dos gases encerrado no recipiente de volume igual a 1,5 então ele tirou o gás daquele volume de 3 e colocou o gás no volume de 1,5 a pressão exercida pelo gás é ele quer saber quanto que vai ser essa pressão aqui transformação de gases o que a gente faz? pivit bobotó pivit bobotó pivit bobotó para vocês também pivit bobotó pivit bobotó pivit bobotó para vocês também pivit bobotó pressão gente parar tem que transformar alguma coisa aqui volume não precisa transformar basta que eles estejam na mesma unidade tanto antes como depois pressão também não precisa transformar nesse caso aqui se a pressão está em ATM aqui eu vou achar em ATM mas cuidado temperatura não entra nessa fórmula em graus Celsius tá temperatura só pode entrar na fórmula como quem aqui me ajuda temperatura só posso colocar aqui na fórmula como Kelvin tá se aqui tivesse em Celsius se ele quisesse descobrir o resultado em Celsius eu teria que passar para Kelvin achar o resultado em Kelvin e depois voltar para Celsius então aqui eu tenho que somar 273 vai dar 300 e aqui também eu vou somar 273 vai dar 273 vai dar 7 12 327 Kelvin tá bom é só somar 273 no Celsius você acha Kelvin pressão vale 1 volume volume inicial vale 3 temperatura inicial vale 300 pressão depois é o que ele quer saber volume que ficou depois 1,5 temperatura que ficou depois 327 por 3 dá 1 por 3 dá 100 multiplica cruzado 1 vezes 1 dá 1 vezes 327 327 100 vezes 1,5 vai dar 150 logo a pressão é igual 327 dividido por 150 2 vezes 150 dá 300 dá 2 vírgula alguma coisa tá esse 2 vírgula alguma coisa é 2,2 2,2 o que? ATM vamos voltar ali a questão para ver se ele quer ver para não cair em outra pegadinha a pressão exercida pelo gás em ATM é igual 2,2 letra C tranquilo? Letícia é carteada nesse exercício deu tá nesse exercício deu mas não faça isso Letícia não faça tá nesse exercício por causa da matemática aí tá um detalhe matemática acabou batendo o valor aproximado mas não faça isso acredite em mim você acredita em mim? Letícia você acredita em mim? não pode fazer isso tá na fórmula do PIVT-Bovotói do PVNRT temperatura só entra em Kelvin tá eu acho que a conta dá 2 isso dá 2,18 não a minha preocupação pelo que estou entendendo me corrija Letícia você usou em Celsius né você não passou pra Kelvin usou a mesma fórmula mas usou em Celsius não pode usar se com o valor usando em Celsius o valor está chegando perto mas não pode fazer isso tá ah usou Kelvin ah que susto tá porque eu achei até estranho ah beleza não o valor vai dar aproximado tá se você fizer essa divisão aqui não é 2,2 exato não deve dar 2,18 né como a Iante falou arredondando é 2,2 beleza algumas questões de alguns vestibulares eles não pedem aproximado a gente acaba achando aproximado mas eles não pedem aproximado tá a EAR tem esse capricho de colocar aproximado mas mesmo assim achou aproximado é esse valor mesmo então 16 foi vamos agora para o finalzinho agora questão número 17 questão número 17 podemos questão 17 o que vocês acharam da questão 17 tranquilona eu não sei se acertei sempre com medo de errar a Alexandra tá muito quietinha cadê você o painado ficou quietinha também tá todo mundo tá morrendo por quê morrendo de fome vamos lá na superfície de um lago o vento produz ondas periódicas tá movimento harmônico simples ou seja movimento ondulatório tá que se propaga com velocidade de 2 metros por segundo velocidade 2 metros por segundo o comprimento da onda vale 8 metros sem novidade uma embarcação encorada nesse lago executa movimento oscilatório de período ele quer saber o período bom qual é a fórmula que a gente sabe vai lamber ferida ou período não é o inverso da frequência se a frequência tá em cima o período tá embaixo como ele deu velocidade deu lambda e quer saber período é essa bonitinha que você vai usar velocidade é lambda sobre período velocidade 2 lambda 8 período vai ser quem tá embaixo vai pra cima quem tá em cima vem pra baixo período vai ser 8 dividido por 2 igual a 4 velocidade tá em metros período tá em metros então opa velocidade tá em metros lambda tá em metros período vai estar em segundos resposta letra B B de dinâmica física dinâmica não é sim não fala isso não tá não bota esse limitante pra você não eu não sou bom nisso eu não sou bom naquilo não você é bom naquilo que você quer ser bom tudo depende só de você tá é você acreditar que você é bom naquilo e correr atrás tá nunca mais usem essa frase eu não sou bom nisso eu não sou bom naquilo combinado Tainá tranquilo fico olhando pra cá olhando pra cá então questão 16 foi questão 17 foi pode passar agora a gente vai pra questão número 18 questão 18 galera o que vocês acharam? maldosa ela o que vocês acharam? ela parece ser fácil mas ela é meio maldosinha o que vocês acharam dela? entre bravo e delta é exatamente essa que é a confusão tá então olha só o que está acontecendo gente vou fazer um negócio aqui e depois a gente vai pra questão espelho côncavo vértice eu preciso de um quadro milimetrado espelho côncavo vértice foco centro de curvatura quando o objeto quando o objeto está aqui a imagem é formada mais ou menos aqui tá? é claro que o objeto é maior e a imagem é menor tá? quando o objeto está aqui a imagem é formada exatamente aqui do mesmo tamanho tá? quando o objeto fica entre o c e o f ó objeto longe e imagem aqui venho pra cá quando ele chega mais perto a imagem fica aqui e aí ela fica maior entenderam o que eu fiz ali? tá? então aqui eu tenho uma situação que o objeto é pequeno e a imagem é maior objeto é pequeno e a imagem é maior ó a imagem é maior que o objeto a imagem é maior que o objeto nessa configuração a imagem é invertida e maior que o objeto nessa configuração quando tá entre o foco e o centro de curvatura e ela fica o espelho fica aqui claro perto do foco entendeu? é que o desenho eu fiz pra cá e desse do exercício tá pra lá quando o objeto fica mais perto do espelho entre o centro e o foco a imagem fica aqui invertida maior de cabeça pra baixo é só que quando fica mais maior lá é quando ela tá aqui entre o foco e o vértice que aí ela fica direita nesse caso aqui ela tá invertida então ela tá maior ela não tá mais maior mais maior essa ela viesse pra cá tá naquele bizu que pega os ouvidos entendeu? aqui ela tá apenas maior se o objeto tivesse aqui era imagem menor imagem igual imagem maior palavra imprópria não tem imagem e agora o objeto aqui imagem mais maior pra ficar desse jeito imagem invertida olha como é que tá a imagem invertida maior e real é quando o objeto tá entre o foco e o vértice entenderam? sim ou não? então a partir de agora qual é a alternativa correta? letra A entre o foco e o vértice? não letra B entre o centro e o foco do espelho que está à esquerda do objeto? sim o espelho está à esquerda do objeto resposta letra B tá então o objeto encontra-se entre o centro e o foco do espelho que está à esquerda de O quem é que está o espelho o espelho está à esquerda do objeto tá então a resposta letra B A D dava pra confundir mas não faz mas a imagem real não é formada antes do espelho então a imagem real está formada antes do espelho o espelho está aqui o espelho está aqui o objeto está aqui a imagem está formada antes do espelho aqui o negócio é que na letra D Riane Riane ele fala ele fala entre o centro de curvatura e o foco do espelho que está à direita de I ele está falando que o espelho está aqui tá olha o português aí do espelho que está à direita de I quem é que está o espelho o espelho está à direita de I não o espelho está à esquerda de I ó esquerda do objeto entendeu é o português o que ele não pega o que foi citado anteriormente não é assim que é em português ele pega a palavra citada anteriormente então esse que se refere ao espelho aula de português então mas se o espelho estiver aqui olha o que vocês estão dizendo para mim o espelho estando à direita de I está certa essa configuração aqui quando o objeto está entre o foco e o verso a imagem fica aqui pertinho do espelho quando o objeto está entre o C e o F a imagem fica lá embaixo então a imagem não fica perto do espelho a imagem fica lá embaixo então na verdade esse espelho não está aqui esse espelho está aqui quando o objeto fica entre o foco e o centro curvatura a imagem se afasta quanto mais eu aproximo o objeto mais a imagem se afasta entendeu porque essa questão parece ser fácil mas não é fácil Letícia quer mandar áudio Letícia quer brigar comigo alguma coisa Fala Letícia Ah não disse que tu ia mandar áudio Então Rianne vamos lá de novo tá de novo com calma foi isso que você viu não foi Rianne só que olha só o que você está falando pra mim quando o objeto está entre o centro e o F a imagem fica pertinho do espelho e não é isso quando o objeto está muito longe a imagem se forma entre o C e o F quando o objeto fica em cima do C a imagem também fica aqui no C quando o objeto vem pra entre o C e o F a imagem fica lá depois do C então se fosse isso daqui a imagem estaria aqui e não aqui qual o bizu Letícia aquele bizu sério você quer saber qual o bizu Rianne olha só sempre que o objeto está entre o C e o F a imagem é real porque está perto do C se é real ela é invertida e quando a está longe é menor aqui é igual e aqui é maior e a imagem fica maior então quando o objeto está entre o C e o F a imagem tem essa configuração o exercício deu pra gente essa situação aqui aí você olha é real é porque está na frente do espelho é invertida é é maior é então com certeza o objeto está entre o C e o F pra ter essas configurações a única coisa que está errada é que a imagem ela não fica aqui tá a imagem ela tinha que ficar aqui então significa que o espelho não está aqui o espelho está aqui a esquerda do objeto realmente o objeto está entre o C e o F o que está errado é que o espelho não está aqui o espelho está lá porque a imagem tem que ficar depois do C e aí aqui seria F e aqui seria C tem que respeitar isso daqui viu Sérgio eu estou mudando a ordem do espelho porque com o espelho aqui a resposta não bate tá então olha aqui bom deixa eu só fazer um negócio deixa eu fazer só um negocinho aqui tá como é que vai ficar a imagem todo mundo já sabe né mas pega um bizu aqui quando o objeto está aqui antes do C a imagem fica o que real invertida e menor e coloca agora no seu bizu e ela fica entre o C e o F tá então nessa primeira situação nessa primeira situação aqui objeto antes do C a imagem é invertida real e menor e ela fica entre C e F quem é que fica entre C e F? a imagem entenderam? agora no segundo exemplo nesse segundo aqui a imagem é invertida também real e como está em cima do C ela fica igual e ela fica ela quem? a imagem fica no C tá agora o terceiro imagem é quando fica quando o objeto está entre o C e o F a imagem é real invertida e agora ela é maior e ela ela quem? a imagem fica depois do C a imagem fica depois do C então se for aquela configuração o objeto ficando entre o F e o C o objeto ficando entre o F e o C a imagem não fica entre o verso e o foco a imagem fica depois do C então tem que ser essa configuração aqui para a imagem ficar depois do C então o espelho está à esquerda do objeto mostrando para a gente que a resposta é a letra B foi enrolei ou expliquei isso a questão já estabeleceu onde está a imagem o negócio é quem é saber diferenciar o objeto a imagem as características isso aí saber é que geralmente quando a gente estuda a gente meio que não liga para essas informações aqui a gente só liga para essas daqui mas tem exercício que cobra de vocês saber aonde está a imagem se cair um exercício dessa da E.A. se caísse com certeza a maioria marca a letra D porque está acostumada a desenhar o espelho sempre desse lado então ela não ia se ligar muito nesse negócio de posição da imagem é a dúvida ficaria exatamente nessa entre B e D tá a dúvida ficaria exatamente nessa B e D mas agora sabe que isso tem diferença no final já da do simulado a gente pega uma questão dessa hein para discutir Alexandra foi Letícia Natália Riane Tainá não aceita não faz igual a Letícia e a Riane briga comigo tá briga comigo tranquilo 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 só pra gente poder ver um negócio aqui rapidinho gente olha só quando o raio vem paralelo ele bate no espelho e passa pelo foco quando um raio vem no vértice ele bate no espelho e faz um V tá aqui o desenho tá fora de escala faz um V então aqui no cruzamento é onde forma a imagem então olha só quando o objeto tá entre o C e o F a imagem fica real que tá desse lado do espelho invertida toda imagem invertida real e maior que o objeto se você reparar aqui a imagem com certeza é maior que o objeto e ela fica onde? antes do C fica depois do C no caso né depois do C entenderam? posso passar? eu sei que vocês ainda vão mastigar qual é o outro termo que você usa ainda Riane? além do mastigar digerir né então gente anota em esse visor anota em esse visor isso aqui você já sabe agora só joga pra mim isso daqui depois desenha o espelho coloca os objetos e vai ali mostrando aonde tá a imagem e cada situação do objeto mas quando o objeto fica aqui a imagem fica onde? e quais as características entendeu? vai fazendo desse jeito não era pra esperar? não entendi agora agora eu tô boiando aqui letras de garrafais brigando comigo depois você me fala que você não conseguiu tirar o print que na hora que eu estiver editando o vídeo eu mando a imagem ah é? porque eu dei uma parada assim foi? questão número 19 gente tá acabando tá acabando tá até 6 horas começamos 2 horas a minha ideia era arquiteturar umas 4 horas mesmo então tá chegamos aqui tá questão 19 tem alguém cansado? tem alguém cansado? 10 flex olha não bora para de enrolar corrige logo isso daí é isso que estão falando? bora até meia noite é gosta sim tá deixando 0 vamos ver o que você tá errando a velocidade da luz no meio a velocidade da luz no meio A então a velocidade da luz no meio A vou chamar de V A é 1 terço da velocidade da luz se propagando no vácuo tá vou chamar a velocidade da luz de C tá bom? vou chamar a velocidade da luz de C e 2 terços então a velocidade em A vale 2 terços da velocidade de propagação no meio B então a velocidade de A vale 1 terço da propagação da luz no vácuo e a velocidade do A vale 2 terços da velocidade se propagando no meio B o índice de refração do meio A o N de A é igual ah não nem isso não é o que ele tá falando o índice de refração de A em relação a B N A B vale então gente essa é a interpretação até agora tranquilo? até agora tranquilo a interpretação? essa aqui é a relação da velocidade de A em relação a velocidade da luz e essa aqui é a velocidade de A em relação a velocidade B e ele quer saber o índice de A em relação a B o que significa isso daqui? N de A sobre N de B é isso que ele quer saber N de B em relação a A N de B sobre N de A N de A em relação a B N de A sobre N de B tranquilo isso daqui pra vocês? VB 2 terços do vácuo ele não falou isso não ele não falou isso não ele deu as duas comparações em relação a A a velocidade da luz no meio A é 1 terço da velocidade que ela se propaga no vácuo e 2 terços da velocidade de propagação no meio B tudo isso daqui é em relação a A tudo isso é em relação a A índice velocidade índice velocidade qual é a fórmula que eu uso? eu tenho um índice e velocidade qual é a fórmula que eu uso? Natália qual é a fórmula? não vi não vi como ele quer saber o N de A em relação a B que é N de A sobre B esse N de B que está multiplicando passa pra cá N de A em relação a B VB ficou aqui e o VA passa pra cá tranquilo gente por enquanto agora a Letícia viu onde ela errou agora a Letícia descobriu onde ela errou não você não pode usar o N de A como verdura porque ele quer saber de um em relação ao outro então aqui muito mais rápido tá velocidade de B vou botar VB velocidade de A 2 terços de VB corta VB com VB vai dar 1 sobre 2 terços isso significa o inverso da fração repete a primeira multiplica pelo inverso da segunda 3 sobre 2 que é igual a 1,5 eu não sei se a resposta tá 3 sobre 2 ou tá 1,5 alguma coisa assim 3 sobre 2 resposta letra D D de dinâmica física é dinâmica é isso aí não não usei entendeu é uma informação que ele deu só pra complicar nossa cabeça porque se eu fizesse como a Letícia falou do não como verdura eu não tenho a relação da velocidade de B com a velocidade da luz então eu teria que fazer uma conta ali pra poder descobrir a relação entre eles tá bom ia dar mais trabalho ia dar mais trabalho porque 1 aqui ó cortei esse aqui tá VB e embaixo é VA que é 2 terços de VB corta corta quando você corta aparece 1 tá nesse negócio de dividir assim cortar VB cortando aparece 1 VB cortando aparece 1 só que aqui eu não preciso colocar tá bom quando corta não é 0 não tá gente e quando você faz isso daqui ó 2x sobre x você tá dividindo isso daqui por x e dividindo isso aqui por x aí fica 2x dividido por x dá 1 x dividido por x dá 1 é igual a 2 por isso que quando tá assim a gente já faz direto corta corta dá 2 se tiver x sobre 2x corta corta dá 1 sobre 2 vou comentar devagar devagar a velocidade da luz no meio ar ela é 1 terço da velocidade que ela se propaga no vácuo então a velocidade de ar é 1 terço dela no vácuo parou por aí não e além dela ser isso daqui ela é também o que 2 terços da velocidade de propagação no meio b então tipo assim o Paranaguá é sargento da aeronáutica e também da aula entendeu aulas português do Paranaguá pode me chamar aí tô dando aula de português também brincadeira gente entendeu foi mais uma questão de interpretação aqui foi foi entendeu a Riane é minha aluna online e participa da blá 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 da plataforma então quer dizer são duas informações referentes à mesma pessoa essa informação e essa informação é referente à mesma pessoa como é que é esse aí a partícula que faz a ideia de soma não é não tem essa parada aí em português eu esqueci gente mas não tem uma parada dessa isso e aquilo eu esqueci não tem uma parada dessa o melhor é o tema física mesmo aditiva não é eu acho que é isso mesmo isso mesmo então questão número 20 chegamos na 20 tem alguém cansado aí tem alguém cansado aí eu vou fazer os desenhozinho aqui eu estou dando aula agora aqui um curso em São José que eu acho muito engraçado eles fazem tudo eles falam tudo no diminutivo simulado simuladinho vamos para a nossa aulinha eu achei muito esquisito isso fãs Fazer aqui o 10 hectares. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo rindo, né? Vamos lá, gente. Duas esferas metálicas de massas desprezíveis, ou seja, não tem peso, estão suspensas em repouso por fios leves e isolantes. O sinal da carga de cada esfera está indicado na figura. A ausência de sinal indica que a esfera é eletricamente neutra. O negativo é negativo, neutra, neutra, positiva, negativa, 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 positiva, neutra. Das situações indicadas, as figuras são possíveis somente. Então, quais são as situações possíveis? Agora eu vou perguntar para vocês. Para ter repulsão, só existe uma situação. Para ter repulsão, qual é a única situação que existe? Que as duas cargas tenham sinais iguais. Show! Todo mundo está sabendo disso? Para ter atração, eu tenho duas situações. Para ter atração, elas devem ter sinais... Diferente, ou uma partícula carregada, positivo ou negativamente, e a outra... Aí a gente já colocou ali, né? Neutra. Show! Uma neutra, uma negativa. Tinha que acontecer de uma atração. Está errado. Negativa e neutra. Era para ter tido uma atração. Está errado. Positiva e negativa. Atração. Está certo. Negativa e negativa. Repulsão. Está certo. Positiva e neutra. Atração. Está certo. A alternativa que tem a 3 e a 4 e a 5 está na letra D. D de dinâmica, física e dinâmica. Questão 21. Rápido e ligeiro. Dúvidas? Nup. Alexandra. Tranquilo. Natália. Vocês ficam sumidos. Eu fico chamando vocês. Estou vendo aqui. Só a Riane está aí na Letícia respondendo. Cadê a Natália? Cadê a Alexandra? Paranaguá é chato. É, sou chato mesmo. Tranquilo? A Alexandra sumiu, hein? Cadê a Alexandra, Riane? Deve ter ido comer. Mimiu. Então, vamos lá. Questão agora número 21. Na questão número 21 que eu falei para vocês, ela deveria ser anulada, mas eu quero fazer, tá? Na verdade, a figura que está na letra C é a figura que deveria estar logo aí no início. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? Que a figura lá da letra C é a figura que é para estar aqui no início. Nos vértices de um quadrado são fixadas duas cargas positivas e duas cargas negativas. De mesmo módulo, como mostra a figura, o vetor campo elétrico resultante do quadrado é melhor representado, aí a gente vai calcular vetor campo elétrico. Me ajudem aí. Aqui no centro do quadradinho, tá? Papapapá, papapá, 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 no centro do quadradinho. Essa carga negativa vai fazer o vetor ficar para ela ou oposta a ela? Carga negativa, ela tem uma para dentro ou um campo para fora? Carga negativa tem um campo para dentro ou para fora? Carga negativa, carga negativa tem um campo para dentro, lembra? Se eu sou uma pessoa para fora, o campo é para fora, sou alegre. Se eu sou uma pessoa para dentro, o campo é para dentro. Então, carga negativa, campo para dentro, tá? Vou chamar ela de 1, vou chamar aqui de E1. Carga negativa, campo para dentro. Vou chamar ela de 2, campo é 2. Entenderam? Por enquanto. Foi. Belezinha? Não tem carga aqui não, tá, Letícia? É só um ponto. Lembra que o campo, ele não depende de carga de prova. O campo depende de um ponto qualquer. Naquele ponto, ou o campo vai estar para fora ou para dentro. Depende da carga que está fazendo o campo ali. Nesse ponto, essa carga negativa está fazendo um campo para dentro. Nesse ponto, essa carga negativa está fazendo um campo para dentro. Entendeu? Entendeu? Isso. Agora, a positiva. A positiva é igual parada. A positiva é campo. Campo. Está fora. Então, do Q para cá vai estar aqui para fora. Vou chamar de 3. É 3. E essa carga aqui também é positiva. Campo para fora. Agora, é 4, 4. Com isso, gente, fazer bem devagar, tá? A gente tem aqui o campo 1 e o campo 4 na mesma direção e mesmo sentido. Então, aqui é 1 mais é 4. E aqui eu tenho o campo 2 e 3 no mesmo sentido. Então, aqui é o campo é 2 mais o campo é 3. Regra do paralelogramo. Dois vetores unidos pela origem. A resultante sai da origem. Esse aqui é o campo resultante. Está bem inclinado aqui, tá? Eu fiz aqui o desenho meio errado. Mas, com a B, você consegue perceber que a resposta é a letra A. A de aprovação certa. Dúvidas? Tranquilo? Natália? Alexandra? Ah, Alexandra acordou. Riane? Riane? Alexandra, quando a gente chama e o pessoal não responde, a pessoa fica devendo para a gente 10 flexões, hein? Todo mundo sabe dessa regra, né? Se chamou e não responde, tem que pagar 10 flexões. Então, depois você vai fazer um vídeo pagando 10 flexões, vai colocar nos stories, vai marcar Paranaguá para eu colocar nos stories. Tranquilo? Fechou? 10 flexões e coloca nos stories me marcando. O que você acha dessa ideia, Riane? Eu inventei agora. É brincadeira, tá, Alexandra? Mas, se você quiser colocar, pode colocar e marcar. Quer ver, ó, Tainá? Cadê a Tainá? 5. Ah, malandro, viu? Senão não deve fazer. Questão 21 foi. Vamos para a questão 22, gente? Pode apagar. Já até apaguei um pedaço. Descutei alguém gritando. E a Tainá gritou ou não? Então, gente, estamos acabando, tá? 21. Vamos agora para 22, 23. A 23 ainda é chatinha, tá? A 22 é tranquila. A 23 é chatinha aqui. Como é que vocês esqueci da chatinha da 22? Foi de boa. É uma questão de geradores que você consegue resolver mesmo não sabendo os geradores. Bem cara da EAR. Sempre quando a EAR coloca a questão de geradores, você consegue resolver fazendo a fórmula da Riane. Fazendo a fórmula da Ri. E aí? Tirei já, mas por isso que o senhor não me ouviu gritar. Eu acho que foi boa. Porém, não tenho certeza que acertei. Vamos lá, gente. O circuito é montado com dois resistores de uma resistência R e outro 2R. E um gerador de 1,5 volt. É a fém do gerador. E uma resistência interna de 0,3 ohms. Até agora, tranquilo? Se a corrente no gerador tem intensidade de 0,1 ampere, então, a corrente que sai aqui do gerador, 0,1 ampere. O valor de R vale... Então, gente, eu tenho duas resistências externas e uma resistência interna do gerador. Só que todas elas estão em série. Então, para calcular a REC é só somar. A REC é igual a 3R mais 0,3. Essa é a REC. É um exercício de gerador, mas dá para resolver usando a fórmula da Riania, da DDP, o RIR. A DDP a gente substitui pela FEM, 1,5. Essa aqui, como a corrente é a corrente do gerador, que é a corrente total, a gente usa a REC. A REC vale 3R mais 0,3. E a corrente total é 0,1. 0,1 está multiplicando, passa para cá dividindo. 3R mais 0,3 é igual a 1,5 dividido por 0,1. 3R mais 0,3 vai ser igual... Multiplica por 10 dá 15. Multiplica por 10 dá 1. 15 dividido por 1 dá 15. 3R é igual a 15 menos 0,3. 3R é igual a 14,7. Malandran, a gente já faz a conta aqui. 7, 11, 12. 12 é múltiplo de 3, dá para dividir. 14,7 dividido por 3. 3 vezes 4, 12. 13, 14 dá 27. 27 por 3 dá 9. 4,9 ohms. Essa resposta está na letra D, D de dinâmica, física dinâmica. Deu a mesma coisa? Pode fazer também. Não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Você entendeu? Que quando tem questões assim, eu posso fazer como se fosse resistência em série e Brasil? Só quando ele pergunta uma coisa mais aprofundada. Se ele perguntasse a DDP, aí eu faria pela fórmula do gerador. Mas como ele está perguntando só o valor da resistência, eu posso fazer como se fosse o I e Brasil. Entendeu? Fazer disso. Ah, poderia fazer pela fórmula do gerador? Poderia. Mas tem necessidade? Não. Tranquilo? Tranquilinho, gente. Vinte e três. A vinte e três, ela, junto com aquelas outras, ela também é difícil, tá? A gente vai fazer aqui, mas ela não é uma questão fácil, não. Ela é meio chatinha. Principalmente, ela tem números muito quebrados. Então, numa prova da EAR, a gente teria que usar a calculadora, tá? Eu pensei quinhentas vezes na hora de tirar essa questão da folha. Eu falei, ah, vou tirar. Vou tirar. Vou colocar outra parecida, mas não vou deixar essa daqui, não. Mas alguma coisa falava no meu coração. Pô, não tira. Não tira. É bom que eles aprendem como tirar porcentagem em relação a esses exercícios. E aí eu fui, não tirei. Tá? Então, ela é uma questão difícil para a prova da EAR. Eu posso pagar vinte e dois? Eu vou precisar do quadro? Mais. Então, gente, a gente vai conseguir terminar até dezoito horas, tá? Então, fica tranquilo que seis horas vai acabar. Eu já queria agradecer aí a presença de todos que participaram, tá? A galera, mais de noventa pessoas votaram. Quarenta pessoas falaram que iriam participar. E a gente teve a participação aí, no total, de nove ou dez. Então, a gente consegue ver aí quem está realmente afim de aprender e quem não está. Valeu, Ian. Questão vinte e três. Uma lâmpada cujos dados nominais são 120 volts, quando ela é ligada a 120 volts, ela dá uma potência de 60 watts. Isso que significa a especificação nominal da lâmpada. Quando você compra uma lâmpada, ela tem lá a DDP e a potência. O que significa aquela informação? Que se ela for ligada numa rede de 120 volts, ela vai te dar uma potência de 60 watts. Fechou? Está funcionando de acordo com as especificações. Admitindo que a lâmpada seja um resistor de resistência constante, então, a lâmpada não muda a resistência dela. É a constante. Tá? E que, se a tensão sofreu um acréscimo de 10%, bom, gente, pensa comigo. Se a lâmpada sofreu um acréscimo de 10%, para quanto que ela vai? 10% de 120 dá 12. 12 mais 120, mais 10%. Vai dar 132 volts. Até aí, tranquilo? A FAG é de vocês, com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Seria aí. 132 volts. A intensidade da corrente elétrica no filamento da lâmpada. Opa! A intensidade da corrente elétrica no filamento da lâmpada. E a potência dissipada, aumentarão respectivamente. Então, quer saber de quanto vai aumentar a potência, quando a DDP aumentar 10%. Vocês conseguem ver, na prática, se você, na sua casa, tiver uma DDP um pouquinho mais alta, a lâmpada vai consumir um pouco mais. Fechou? Bom, ele quer saber a porcentagem que essa potência vai aumentar em relação a essa. Então, eu preciso saber essa potência e ter essa. Falta descobrir essa. Essa eu já tenho. Ele quer saber a porcentagem que essa corrente vai aumentar em relação a essa daqui. Então, eu preciso saber as duas correntes. Eu não tenho essa e nem essa. Então, vamos descobrir os valores aqui? Eu tenho DDP e tenho potência. Dá para descobrir corrente. Pio. Potência 60. Corrente. É o que eu estou descobrindo. DDP 120. Então, a corrente vai ser igual a 60 dividido por 120, que é igual a 0,5 ampere. Descobrir se a lâmpada for ligada desse jeito dá 0,5 ampere. Bom, vou calcular essa resistência, tá? Que vai ser igual aqui também, porque a resistência é constante. E vai me ajudar no cálculo dos outros aqui. Dessa nova potência e dessa nova corrente. Então, eu vou calcular essa resistência bem rapidinho, tá? É só fazer o rio. DDP 120. Resistência, que eu quero descobrir. Corrente 0,5. Vai ser 120 dividido por 0,5. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. 240 ônibus. Ónibus. Então, aqui dá 240. E aqui também dá 240. Parei por enquanto. Por enquanto, vocês estão entendendo o raciocínio? Opa! Foco. Foco. Se é para focar, foquei. Mestre, eu tentei ir pela teoria nessa, mas já vi que não entendi na hora. Até aí, consegui chegar. Tranquilo? Beleza? Bom, agora eu vou ver de quanto é essa potência, para ver de quanto que aumentou em porcentagem. Vou ver de quanto é essa corrente, para ver quanto aumentou a porcentagem. Tá? Vamos calcular a potência? Pio de novo? Vou usar essa parte do quadro. Pio. Potência é o que eu quero achar. Corrente. Não, não tem. Não dá para achar potência daquele jeito. Eu só tenho resistência e DDP. Então, esquece daquilo. Só tenho potência, só tenho DDP. Cara, eu tenho DDP e tenho resistência, gente. Dá para achar por um rio. Vou ouro aqui viajando. DDP, 132. Resistência, 240. Vou achar a corrente. DDP, 132 dividido por 240. Se você fizer essa conta aí, gente, 132 dividido por 240 dá 0,55 ampere. Então, essa corrente é de 0,55 ampere. Era 0,50. Porque isso daqui é a mesma coisa que 0,50. Foi para 0,55 de cabeça. Você consegue descobrir a porcentagem? Então, não passa demorando ela. Foi mal, gente. De cabeça, quantos porcento? Era 0,50. Eu aumentou para 0,55. Que porcentagem isso significa? Alguém sabe? Incendia. Então, aumentou quantos porcento? 10%, certo? Todo mundo consegue ver isso? É só você pegar. De quanto aumentou? 0,05. E quanto que era? 0,50. Multiplica por 100 dá 5. Multiplica por 100 dá 50. Isso aqui vai ser 1 sobre 10. Que é igual a 0,1. Multiplica por 100. 10%. Então, com isso, eu já mataria a questão. Porque a única alternativa que tem a primeira com 10% é a letra A. 5% não. 10%. Tranquilo? Agora, a potência. Já matamos a questão, mas só para descarga de consciência. Como é que eu faria a potência? Eu faria com piu. Claro, usando os novos valores. Potência, o que eu quero descobrir. Corrente, 0,55. DDP, 132. Fazendo essa conta, 0,55 vezes 132 dá 72,6 watts. Era 60, foi para 72,6. Aumentou de quanto? 12,6. Pego o valor que aumentou e divido pelo valor que era. Isso aqui é a mesma coisa que 126 dividido por 600. Fazendo essa conta, você acha 0,21. Multiplica por 100, 21%. Resposta confirmando a letra A. Questão trabalhosa, sim. O que eu achei mais interessante nessa questão, gente? Mais interessante. Não é nem essa parada de você entender que não move em relação ao antigo. O que eu mais achei interessante na questão e o que vocês guardassem no coração é esse lance para saber de quão porcentagem que aumentou. Você tem que ver a diferença entre o que ficou e o que era e dividir pelo que era. Aí depois multiplica por 100. Ver a diferença do que ficou pelo que era e dividir pelo que era e depois multiplicar por 100. A minha maior preocupação, por incrível que apareça nessa aqui, é a gente relembrar as fórmulas e saber fazer essa porcentagem aqui. que geralmente a IAR cobra muito, principalmente em questão de dilatação. Então você pegar o que aumentou e dividir pelo que era. Tá? Tranquilo? Fechou? Vamos lá. Foi para 0,55. Aumentou de quanto? Era 0,50? Foi para 0,55? Aumentou de 0,05. Pego de quanto aumentou e divido pelo que era. Aí você faz a conta aqui, multiplica por 100 dá 5, multiplica por 100 dá 50, divide por 5 dá 1, divide por 5 dá 10, 1 dividido por 10, 0,1, multiplica por 100, 10%. Alexandra, sim, nível AFA, tá? Essa questão, se eu não me engano, é do vestíbulo lá do Ceará. É a UFCE. É uma questão lá do Ceará. Mas vocês entenderam que eu quero que vocês aprendam aqui, é lembrar as fórmulas e saber fazer essa porcentagem. Tranquilo? Agora, a questão, é uma das questões mais difíceis, né? Se a gente colocar aqui, a gente tem três questões muito difíceis aqui, né? A2 não era tão difícil assim. Eu acho que essa ainda é mais difícil que a 2. a 8 é no nível dessa, tá? Só que a 8 é bem cara da EA. Eu acho que a 8, a 10 e a 11, não é que são difíceis, mas são coisas que não estão como a cair. E agora, essa daí, tá? Eu acho que são dessas duas questões, que são as mais difíceis, duas questões ali que não é muito a cara da EA. Tranquilo? Pode apagar e ir para a 24, a última questão. Então, gente, simulado, correção, acabando. Próximo simulado, último sábado de março, tá? A não ser se aconteça alguma coisa, mas a princípio, último sábado de março. Para a gente fazer a última questão. E acabar, fica essa informação. Lembrando que... Depois eu vou fazer algumas edições nesse vídeo e vou colocar lá na plataforma, tá? Para você poder acompanhar alguma correção que tenha ficado. Questão 24. Vocês fizeram? 24 foi. Sempre quando passa a corrente elétrica em um condutor, cria-se um campo magnético, né? Por que eu desenho a gente que está só um corpo, sempre descendo? Alguém precisa me explicar isso psicologicamente? Sim. Será que eu sou uma pessoa que quer sempre ficar descendo ou subindo? Eu não sou uma pessoa constante? Será que é isso? Tem alguma coisa a ver? A figura abaixo mostra dois fios netilíneos muito longos, colocados paralelamente um ao lado do outro. A corrente I1 e I1 e I1 e I2 percorre os fios 1 e 2 no mesmo sentido. Os fios estão separados a uma distância D. O ponto B situado no ponto médio da distância de separação D entre eles, entre esses fios, tá? Então, aqui é uma distância D sobre 2 e daqui para cá também D sobre 2, no ponto médio. Os módulos dos campos magnéticos produzidos pelo fio I e pelo ponto P são respectivamente iguais a 2BO e BO. Então, ele já está falando que esse fio aqui faz aparecer aqui um campo que, em relação a esse fio I, campo I, é igual a 2BO. E esse fio I, aqui faz aparecer aqui no ponto P, um campo B2 que é igual a BO. Ele já deu o valor do campo para a gente, tá? Só o engenho hoje. O módulo... é sério? É isso mesmo? O módulo do vetor indução magnética... Vetor indução magnética é o vetor campo magnético. O módulo do vetor indução magnética resultante no ponto P, devido aos fios 1 e 2, será igual a... Então, galerinha, ele só quer saber... Ele já te deu tudo, tá? Ele só quer saber se você vai somar, subtrair ou fazer uma outra coisa. É só isso que ele quer saber. E aí, só os gêmeos? O que que eu tenho que fazer? Soma, subtraio, coloco no titio-bit? Vamos lá, Letícia. Esse fio... Passa uma corrente. Em volta desse fio, cria um campo magnético. E esse campo aqui, tá saindo ou tá entrando? Tá? Olha só pra esse fio. Nesse ponto P, o campo magnético aqui, tá saindo ou tá entrando? Como é que você descobriu isso? Isso, rir? Vem a regra da mão direita. Sentido da corrente, campo entra em cima, dá a volta pelo fio e sai embaixo. Então, o campo 1, de 2BO, está saindo embaixo. Entendeu, Letícia? E agora, me ajudem aí. Cadê Tainá? Natália? Chato pra caraca, Paranaguai, hein? Letícia, Natália e Ani Tainá. Beleza. Chato pra caraca, tu, Pará? Isso, ó, ó. Entra em cima, dá a volta e sai embaixo. Mas eu não quero saber nada que você tem embaixo. Eu quero saber aqui. Entra aqui. Então, o B1 tá saindo e o B2 tá entrando. Eu tenho o vetor em sentido contrário. Um saindo e outro entrando. Então, o campo resultante vai ser igual a... Fala pra mim. Quanto será igual o campo resultante? B1. Resposta que está na letra D, de Dinâmica, Física, Dinâmica, com André Paranaguai. Esqueci essa parte. É a teoria, né? Sim, tá? Ele não usou conta nenhuma. Isso é mais uma questão teórica, né? Ele já deu o valor do campo e quer saber. Aqui no meio tem um saindo e um entrando. É vetor em sentido contrário. Eu sou subtraído, tá? Lembrar aqui da regra da mão direita. Aqui ele sai e aqui ele entra. Show? Então, a todos que participaram, tá? Quem não pode ficar até tarde, principalmente quem ficou até tarde, agradeça aí. Natália, eu acho que foi a primeira vez que participou. Espero que a Natália tenha curtido. Se não foi a primeira vez, desculpa, Natália. Letícia, show de bola. O Rafael Franco também, muito obrigado. Rafael Franco. Guiane, Tainá, show, tá? Show de bola, brigadão. E agora, às 18 horas e um minuto, eu me despeço de vocês e desejo a vocês um ótimo domingo, tá? E bons estudos aí. Hoje, agora, dá para descansar mais um pouco, né? Já foi direto. Tchau, fui. Tchau, tchau, tchau.